Cega eles, vovó! 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 Muito bem? Estamos ao vivo hoje sim, hoje sim! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso... Já ia falar band de news na área, o Domas da Bola... Ao nosso Mundo GV Superbet. Nessa super semana, temos convidados... Teríamos segunda, terça, quarta e quinta terça. A gente já adiou, já explicamos porquê. perdemos um grande amigo, o Maicon já foi adiado, a gente atualiza pra vocês, a data, mas o importante é que hoje é um dia muito especial porque o meu convidado é um cara que eu amo, não fala muito, só foi no Storycast lá do Fernandão e do Anselmo Paiva, e hoje a gente conseguiu trazê-lo aqui, trouxemos do frio pagamos uma passada de business class pra ele direto da terra do Papai Noel da Lapônia, da Finlândia da Aurora Moreau mas antes de eu apresentar pra vocês, um cavalo tô divulgando a semana toda, antes de eu dizer pra vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e deem o like, porque eu sei que a resenha vai ser tão maneira, vocês vão se escangalhar de rir, então já dá o like agora e se inscreva no canal pra poder a gente seguir a resenha sem precisar ficar toda hora dá like, dá like, eu vou fazer mas eu não fico tão confortável pedindo toda hora, mas quem não chora, Fernandão não compra não compra, muito bem Rafael Francisco, também conhecido como Tarazinho ô moleque, saudade cara que isso, prazer é tudo meu tá bonito mané depois de muito tempo eu te vejo então é a barba do Gerson Coringa é, o Coringa, vapo que ele explique né moleque e hoje eu trouxe um convidado especial por quê? o Toró ele diz que é time, mas a gente sabe que não é porque a gente conhece bem né Nando aí eu falei, vou levar o Capita da nossa época lá Fernandão, nosso capitão que já tá acostumado com podcast também tá bombando lá no Storycast com Vida Mansa Vida Mansa tá lá passeando né que Vida Mansa tá com dinheiro até a décima geração dele cara, mas parece que não mas as participações dele são sempre pontuais e bem importantes não vai demorar pra ele não não dá não não dá não mas é é legal e também eu não posso sacanear meu convidado tem que sacanear ele eu posso sacanear ele entendeu? Fernandão, é um prazer te receber aqui tô com saudade desde meio dia que não te ver é verdade pô não, o Torózinho meu irmão pô, bom te ver sempre cara se for o Torózinho que a gente tá acostumado a ver vai ser Rafinha Rafinha Rafael Francisco Rafael Francisco não, Rafael Francisco não serve aqui é o Toró quem te mandou um abraço foi o Manuel Manuel de Brito Filho o Obina o Hugo Obina te mandou um abraço foi aniversário dele né ontem não cara, do Juan cara, lateral é verdade ou era do Obina ah não, porque o Obina eu vi ele fazendo corrida mas a gente não pode fazer aniversário mesmo dia só uma pergunta porque o Renato Abreu o idiota botou no grupo uma foto do Obina correndo com a esposa tinha nada a ver nessa era do Juan aí eu copiei o parabéns de alguém e colei que é o que a gente faz em grupos de Whatsapp ninguém escreve aí o Obina veio falar comigo ei Jeje tá me envergonha quem foi rapaz tá correndo a porra tá de chuteira correndo de chuteira mas eu já vi que o Miguel é dele ele só dá duas caminhadas se mole e correu vai continuar a mesma coisa do nada né o Fernandão também Fernandão quando você sai de manhã lá na sua academia você corre ou só caminha? só corro não gosto de andar eu corro o tempo todo ou só caminha? corro só corro só corro muito bom agora que ele entendeu aprendeu agora? eu acho que eu não entendi olha que idiota já foi o Fernandão de Valenda eu aturo esse cara que todo dia tu acha que eu não tô esperto se respeita ele inventou um negócio legal porque eu falo pra ele Fernandão aqui no Donos da Bola a gente mata a cobra aí mostra a cobra morta mostra a cobra morta é o Torozinho ah antes de eu de eu começar nossa resenha com o Toró a galera tá chegando aqui eu vou dividir com vocês porque o YouTube demorou um pouquinho pra mandar ou isso aqui é outra coisa não é shipping department é do envio mas chegou nossa plaquinha de 100 mil inscritos e eu quero compartilhar com vocês porque se não fosse vocês isso não seria possível de verdade aí veio uma cartinha muito legal falando dos 100 mil inscritos a gente não tinha a menor pretensão de conseguir isso nesse primeiro ano mas graças ao engajamento ao compartilhamento de todos vocês a nossa caixinha chegou já estamos com 124 mil inscritos e 125 se vocês forem legais benevolentes e altruístas e seguirem a gente ao invés de só ficar olhando então vou abrir aqui eu tô tirando do prático pela primeira vez essa não é aquela fake que a vagabunda compra no mercado livre não é essa é a original mesmo então com muita alegria quero agradecer também é o Betão aqui da AGR um dos grandes entusiastas do canal tá aqui a plaquinha muito obrigado muito obrigado da AGR Bebelzinha Nicolas Freitas ao Caio ao Igor que teve com a gente lá atrás todo mundo que ajudou eu queria já eu queria já tá com aquela dourada do milhão mas é difícil né ah mas um dia chega vou deixar aqui se for contar na improbabilidade é exponencial vai crescendo o pessoal do Charla conversou comigo falou que do 100 ali pra 200 os 300 é mais rápido o problema é chegar no 100 e depois arrancar pro milhão mas como diria o amigo um dia de cada vez mas é um motivo de orgulho muito orgulho um menino de São Gonçalo é pois vem a gente fica feliz de participar desse momento exatamente mas eu queria muito reunir eu falei isso com o Fernandão já isso porque tem muito podcast de história a gente quer muito saber tua história e tal eu já sei né até acho que não vou ao ar é verdade você quer falar de Manaus agora ou daqui a pouco nada disso ele adoraria nem o senhor ele adoraria a parada dele é falar da história da vida dos outros exatamente exatamente que nem essa época eu era solteiro então pra mim não tem problema se o senhor ficar de assanhamento eu já vou falar do avião olha aqui o avião acho que é o único que pode olha aqui eu queria reunir essa galera por exemplo imagina que o Obina estivesse aqui um dia se ele estivesse no Rio e te juntar aqui quatro sabe é pô o que tu falou aqui faltando alguém o Jonatas aqui imagina o Jonatas sentado aí ô Binho imagina o Peralta ali passando por cima do carro dele fumaceira do cara cheio de açaí mas fumaceira de que? cheio de açaí do meu fumaceira de que? imagina o Peralta passando por cima do carro do Fernandão e a tatuagem do capeta dois como é que pode? o cara tem um satanás é um nego mon você que inventou o negócio do açaí não e o do outro explica pra galera que Deus não vai entender não pode foi o Júnior não porque a gente tomava muito açaí todos nós a gente era atleta aí um dia a gente tomou na praia e quando o Peralta veio tava todo mundo rindo ele tava com um pouco de açaí no dente e aí os caras o Jonatas falavam eu tô junto o Jonatas o Pão dava um é só isso aí ninguém consegue levar o Jonatas até porque a gente não vai reconhecer ele tá igual o Jason vai chegar aqui um trocadinho ele tá muito forte muito forte muito grande muito forte ele tem que competir hoje com o segurança do Flamengo fala a piada do Guilherme ele tem que competir hoje com o segurança do Flamengo não, mas ele tá mais forte não tem nenhum segurança do Flamengo igual o Júnior só o Montanha o Montanha tá fininho 280 onde eu encontrei o Montanha? no jogo do Nunes o Nunes fez um jogo ele tá só com o Landinha agora oi? ele tá só com o Landinha agora ele não tá mais no Flamengo o time tipo o Pinheira ele tá tipo não é particular porque é do Flamengo mas segurança da presidência ah, entendi ele tava lá ele foi no meu jogo lá ele participou do meu jogo participou do jogo ou não mas ele tava lá depois acabou o jogo eu vi que cai a Montanha ali onde foi teu jogo? lá em Caxias ah, tô vilando nas redes sociais foi não? tô viajando não fui convidado também não foi foi sim eu fui, mas eu tinha um outro jogo no mesmo dia, lembra? fui do Galhardo também eu tinha o Galhardo lá em São João del Rey mas foi, pô, a única data que dá pra gente que trabalha com TV viajar em dezembro eu sei o Galhardo dois reis lá de Fortaleza ah, ele é mais foi surpreendente depois de Natal que ele teve no América depois eu cheguei pro ABC ele tava lá mas vamos ao Quintena ninguém quer saber da minha vida não o Dade Fernando a gente já sabe aliás, muitos bons cortes com o senhor aqui muito obrigado o YouTube agradece o AdSense também valeu Torozinho Rafael Toró vou do começo depois a gente salta pra 2006, 2007 Imperador aquelas coisas de onde vem esse apelido? todo mundo sabe mas eu tô perguntando só pra poder você falar e a gente vê porque poucas vezes você fala em podcast então conta pra gente cara, em 93 comecei a jogar fissal no Marabu encantado perto da minha casa encantado não lembrei o nome não tem bom nome do lugar mas e o lugar qual o nome do lugar que você morava na Agua Santa Agua Santa ali perto do Presídio isso por ali e aí eu jogava eu era de verdade essa época fazia gol depois eu fiquei de mentira fazia muitos gols e o diretor do time falou pô, tu faz muitos gols então teu apelido vai ser Toró chuva de gols e aí foi Torózinho mas aí beleza teve algum momento que você foi pro Fluminense não foi isso? 94 como é que foi a tua ida pro Fluminense o processo todo quem te viu quem te captou que agora fala captou né Fluminense quem te captou é ambíguo né que foi o scout é o pai dele é Edinho Edinho Edwin Edson Edwin Edson Edwin Cando de Oliveira o nome dele Edwin é e aí o pai dele um dia vendo meu jogo Marabu o time que eu jogava contra a portuguesa e aí 14 a 2 o jogo eu fiz 13 gols 13? é porra mas era time de que? você tinha 8 acho que tinha 2 quase isso caraca 14 a 2 e ele fez os 13 sumaram todos os jogos que eu ganhei minha carreira inteira e daí no dia seguinte bateu lá na favela chegou um carro igual o Batman lá e era do pai do Edinho mas até então eu tava lá em cima canela toda russa cheia de meleca do mesmo jeito que o H de São Gonçalves você tá ligado e aí daqui a pouco do nada chegou o aviso lá o Batman tá ali embaixo procurando você e tal e minha família é pequena né nove irmãos desceu comigo chegou lá assustando o Edson e aí o que que tu quer ou vai ou racha aí não porque eu queria te levar pra lá hoje não pode falar né mas na época podia só macacão né que isso e eu lá em casa você era o mais novo não que eu posso né é não mas não vai falar também pra dar um exemplo você era o mais novo eu era o mais novo dos irmãos é os irmãos eu era a galera todinha minha mãe no meio eu lá no final pai do Edinho foi abrindo o pai do Edinho olhou não quero falar com o Toró que não sei o que lá é meu irmão ah tá e no outro não é meu irmão também nove é sério isso é muito sério muito sério e melhor ainda aí pá beleza papo vai papo vem queria que tu fosse lá eu conheci pum aí beleza ele foi embora eu voltei pra casa cheguei em casa a gente conversando tá resolvemos fomos laranjeira primeiro treino meu era tipo teste tipo teste primeiro treino meu em laranjeira sete horas da noite como eu chego caminho do Flamengo não é possível não sei mas como assim porque eu achava que era maneiro eu era flamenguista cheguei lá pra treinar achei que era do jeito que eu tava lá vá dizer pô em quantos anos você tinha? tinha oito sete ou oito anos o teu primeiro treino meu primeiro treino com oito anos obviamente nas laranjeiras foi com a camisa do Fluminense do Flamengo do Flamengo desculpa fui passando na roleta passei na roleta o pessoal tudo me olhando é de boa fui treinar na quadra lá de cima chegou lembro como se fosse hoje meu treinador Betinho Betinho falou ah pô gostei de você a gente vai ficar com você mas ó nas próximas vezes não vem mais com essa camisa não eu falei ah por quê? por quê? toró já era toró já era toró inocência inocência e pô pior ainda aí eu cheguei pra minha mãe e mãe então não vou ficar eu gostava do Flamengo eu achava maneiro a camisa e aí depois eu comecei comecei a entender o que era não podia ir eu fui fui no Fluminense fiquei tempão eu não sei porquê na minha cabeça era toró da época do Fluminense já tinha sido antes e virou nome né toró virou nome hoje já tá Rafael Toró quando que você mudou? cara se eu não me engano foi 2000 e quando eu fui no Flamengo final 2005 2004 2003 e foi tranquilo mudar de nome? você que quer mudar de nome o toró vai te ensinar como que faz? na verdade eu não entendia nada porque quem foi o amigo meu que era o meu antigo empresário que fez a parada todinha e acertou mas na verdade eu não sabia de nada só teria jogar futebol e ele foi lá e o Cartola aceitou é Cartola foi aceitou botou você podia botar Fernandait eu acho que o nosso Anselmo conhece ele quem é o Dan? Dan Schor Dan Schor ah tá duro acabei de deixar um bom dinheiro paguei o plano anual porque o Fernandait e o Anselmo ficam mexendo a zorra do saco pra ser saudável tem que ser aí tu paga um mês no outro tu não renova aí fica a galera no Whatsapp renova tá desconto falei quer saber mete aí 12 vezes que aí tu paga os meses né os 12 divididos um ano de academia agora eu tô preso um ano tentando ser saudável a chance de perder esse dinheiro é grande é grande muito grande esse é a pessoa negativa porque ele tinha que falar o que eu confio em você que é o que o Anselmo fala o Anselmo me vê correndo de manhã bota palminha aí esse aqui fica falando que eu vou desistir não fez mais que tua obrigação a saúde é tua mas eu já percebi ele é maneiro sabe que ele faz isso pra você fazer Fernando é pô pra você ir aí tu chegar pra ele aí caler tua boca é isso é tática pô é o meu exemplo melhor que o carrinho que ele dava nos outros Fabiano Oliveira vai perder uma perna no Toro eu nunca dei carrinho é mas também sempre joguei do lado tu lembra o dia que o Celso Rout falou parou o treino guri tu vai acabar as tendências da carreira do guri Fabiano Oliveira rolando lá na GAP coletivo à tarde Fernandão no meu time tu não corre ia pro titular não tava bem no dia foi pro bambuzinho começou a pedalar no Fernandão o Paulo Sérgio o moleque abraçada porrada o Fabiano Oliveira era muito bom muito bom cadê o Fabiano? não sei nunca mais vi por favor deixa quieto tu viu que o Peralta ganhou o Masterchef? eu vi ganhou o Masterchef o Tigre virou o Ministro do Esporte do Paraguai isso eu não sabia desse tamanho uma bolota é porque trabalha demais ministro trabalha muito desse tamanho meu irmão a gravata tava assim caraca o cigarro era mato doido bem com ele né até o Peralta chegar era eu eu e o Tigre e o Ramirez aí chegou o Peralta e virou o cabaré de derrima e depois o Renato Silva depois chegou o Renato Silva Manal de Breta Filho o Renato ainda rapaz não mas o o caminho do Renato Silva era o mesmo do Peralta não dava nada o Peralta foi um dos que atrapalhou um pouquinho a carreira do Fabiano Oliveira foi mesmo porque o Fabiano Oliveira colou no Peralta irmão passarinho que acompanha um cego agumanece de cabeça pra baixo é isso mesmo essa resenha foi boa tu tava na minha estreia lá no Uruguai que eu brilhei com o Renato que esse aqui me dependeu eu vou chegar lá cara e eu fiquei irritado com ele ontem porque eu tava eu tava assistindo um pedacinho pra não seguir o mesmo caminho né tipo assim tu foi no podcast dele é naturalmente as vezes eu assisto pra não ficar muito igual mudar e esse moleque ele teve uma evolução agora ele tá na banja foi contratado já pode falar já pode já pode contratado oficialmente tá na banja tá bem demais lá com o bigode com o Flávio Amêndola e nesse podcast teu teve uma hora que eu queria abrir a porta e pular da ponte porque ele te perguntava e te respondia ele te perguntava isso foi em 2000 e aí você 2005 aí você não porque na seleção foi pra seleção em 2005 ele tava com a cola dele aqui e o Anselmo olhava assim eu falei pô nem é possível o Fernandão porra quase que eu falei cala a boca não e Patrick daqui Mayara Anselmo deixa o cara falar pô mas e já melhorou muito do Jonathan eu vi o do Jonathan o último sim sim você já não tava mais tão Faustão aí Toró vamos lá aí base não eu peço me critiquem me critiquem porque eu quero melhorar Rafael Francisco voltemos Fluminense ainda porque eu tô sendo Fluminense tenho muito carinho pra você a galera tá começando a entrar aqui um beijo pra vocês ó Tricolores de Djar do time do Flávio Amêndola vai ser um filme agora tô ligado ó Rogério Rosado André TV Júnior Nascimento Sandra Espinosa tá sempre com a gente no Bande News na área Romilson Romero galera vai dando coraçãozinho pra cada vez mais pessoas receberem a nossa live o nosso bate-papo com Rafael Toró Torózinho aí tu tava no Fluminense chegou lá com 8 anos naquela época isso aí começou a arrebentar a seleção de base tudo isso quem tinha na tua geração? eu Arouca Adamés Fernando irmão do Carlos Alberto Fernando Jesus é depois eu peguei joguei também né peguei lá ele né ele tem essa palhaçada agora eu sei então aí joguei com o Carlos Alberto joguei com o Fernando Henrique Goleiro Rodolfo Zagueiro jogou com ele no Vasco não não ele foi pra Rússia também foi pra Rússia jogou muito tempo deve estar na Rússia até agora primeiro foi pra Ucrânia o cara tá com 46 anos tá lá trabalhando com o Putin é o general da guerra contra a Ucrânia como é que chama ele foi primeiro pra Ucrânia pro Dinamo de Kiev e depois de Rússia é isso aí e aí Toro como é que foi a história da lesão você tinha 14 anos não era isso? tinha não eu lembro que foi na Grande na Grande Comaria eu ia pro Sul-Americano sub-17 e você tava voando na seleção voando 10 capitão e tu tinha 17 anos? tinha 16 17 anos isso aí a gente ia pra Sul-Americano na Bolívia primeiro e daí o nosso treinador trabalhou com vocês Paquetá Marquinho é Marcos Paquetá Paquete Paquetá e aí ele era o nosso treinador na seleção e aí teve um jogo nosso e aí a bola veio eu lembro como se fosse hoje Friburguense fizemos uma última amistosa no campo principal ali na grande o último amistoso a gente ia jogar ia pra casa falar com a família no dia seguinte voltar pro aeroporto e viajar e o time titular ia jogar só o primeiro tempo eu era fominha pra caralho pedi pra continuar jogar mais 15 minutos no segundo tempo a bola veio pra mim fui cruzar a bola na área olhando a bola tem a vala ali atrás no campo principal no campo principal pisei na vala girou o joelho chorando, chorando dali pum, perdi e aí ali você já saiu do treino já detectou que era não, até então ali meu joelho tava doendo muito fiquei deitado na maca e aí o pessoal começou tal, tal, tal e tá doendo tá doendo pum, vai ter que descer porque já ia mesmo voltar pra casa desci fui pra laranjeira chegou na laranjeira doutor era Vitor Favilla que hoje falecido né Vitor Favilla foi, fez o exame já era aí não fui pro sul-americano como foi o ligamento ali? o anterior aí não fui pro sul-americano e tentando ir pro mundial não fui, não fui, não fui e aí quando mas operou operei o joelho e tal operou logo que desceu operei logo que desci e aí fiquei mas na minha época era todo cheio de nome toque todo cheio de negocinho porque pô minha lesão foi ligamento cruzado que hoje tu faz hoje não porque mudou né mas antigamente seis, sete meses e vai pô eu fiquei com um mês dois meses só pra botar o pé no chão cheio de medo e seguro pra caraca e tal e com isso eu fui perdendo tudo que eu tinha que era força pô chute velocidade eu era de verdade mesmo nessa época aí e aí fui perdendo isso tudo fui perdendo fui perdendo fui perdendo e tentando voltar tentando voltar resumindo um ano voltei com sete meses na verdade voltei com sete meses com três de diferença de uma pra outra mas três de que? diferença de que? de diferença muscular de força massa muscular volume três centímetros de volume três centímetros de volume voltei um jogo contra o Vasco caralho, muita coisa isso aí, muita coisa voltei num jogo contra o Vasco em Xerém aí voltei pra base tava nessa expectativa de pegar profissional o treinador era o Renato Raúcho eu lembro ele ficava nessa expectativa profissional, base profissional, base me desceram pra base joguei base voltei contra o Vasco ganhamos três a um fiz gol e tal na tua volta? na volta jogamos semifinal semifinal do Cariol contra o Vasco eu voltei e fiz gol só que até então eu tratava no profissional e treinava na base só que não era pra eu ter jogado na base era só tratamento e treinar tratamento e treinar e quando eu joguei cheguei no dia seguinte pra tratar na segunda-feira pra tratar na Laranjeira e eu cansado pra caralho que o fisioterapeuta falou ah, por que tá cansado? por que tá cansado? só que ninguém sabia de nada e eu também não sabia que não podia falar e aí falei ah, ontem o jogo foi difícil ganhamos três a um fiz o gol e tal ué, tu jogou? aí começou aquela briga porque não podia jogar porque não podia e me afastaram de verdade aí eu fiquei um ano pra voltar afastaram que eu digo assim não deixaram nem ir pra base não deixaram nem ir pra base só fiquei tratando o profissional caraca, mas é estranho isso por causa de uma de um desentendimento entre eles você acabou pagando por isso e aí porque na verdade quando ele foi medido tinha três de diferença ainda eu não podia jogar daquele jeito pelo amor de Deus o risco era muito grande porra, um jogador de base e um profissional com três centímetros de diferença de volume e de musculatura não pode entrar em campo pra jogar absolutamente nada nem rachão não pode e aí eu fui e joguei e perdi muito hoje eu não consigo dobrar o joelho até hoje e você acha que foi exatamente por conta dessa volta que eu não tive a parada nesse momento que você ficou separado qual foi o pior momento pra você? cara, eu pensava juro por Deus que eu pensava que eu não ia conseguir voltar a jogar não conseguia eu não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer não conseguia arrancar não conseguia chutar não conseguia fazer nada eu ia bater uma falta pra outro não saia peidinho eu falei pô, não é possível e aí às vezes as pessoas falam pô, o cara fazia muito gol que não sei o que lá eu estava de volante eu acho que foi Deus que chegou no Ney Frank e falou bota esse cara de volante porque se eu não me bote eu não ia jogar não ia conseguir render tá, mas aí tu voltou porque tu teve gol no profissional eu lembro de você fazendo gol jogando com o Romário no ataque e aí tu ficou um ano parado aí voltei não enfrentou o Fernando nessa época senão eu ia ficar dois anos que eu tomou na carreira na verdade na época que o Fernando não estava eu estava no Fluminense ainda fiquei num jogo no banco Flá-Flu lá em volta redonda era dele, ridículo o ataque era na época que tu estava no Flamengo na época do ataque do Fluminense era Leandro Guerreiro Tuta Tui Preto Casagante sim, sim, sim joguei 2005 ou 2004 não, não eu lembro desse jogo 5 ou 4 pode ter sido 5 porque o Jonathan acabou com o jogo pode ter sido 5 foi volta redonda foi volta redonda que a gente ganhou no final com o gol do Diego Souza foi esse jogo que o Kreber ele é uma de revida exatamente o Kreber exaltamente o buraco exatamente o menino você tem que botar uma rede aqui porque você tem um buraco você vai começar a falar do Jonathan vou te contar o que aconteceu sem dar nome a gente foi muito legal o episódio não vou dar nome eu não vou falar disso não o episódio dele foi muito legal aqui e a gente começou a lembrar do Jonathan que falava pô Bila como é que pode ter jogador pô pra você xixi o saco pra mim e pro Wilson tem um buraco aqui macho e merda de obras vando a mim e você e a gente falou um monte de nomes aqui todo mundo riu pra caramba e parece fiquei ouvindo fiquei sabendo que alguém eu te falei não começa não eu te falei enfim mas aí a ideia é que a gente se divertia tanto que o Bila morreu de rir o Júnior morreu de rir a gente o Fernando falava cara ele falava tinha um buraco aqui como é que isso é goleiro macho não quando eu falei do do Obina com o Joel também lá no História Cast que o Obina ia de mondada com o Joel pra balança lembra que o Joel dava uma mão pro Obina ia pra balança eu vou contar a história do Joel na Bahia e o Obina me mandou uma mensagem isso aqui é brincadeira né Fernando você quer dar risada comigo né e foi mas enfim vai lá beleza aí chegou no profissional não aí aí o meu intuito era tentar pegar o Mundial aí a gente classificou Mundial da Seleção da Seleção 117 isso e meu intuito era esse na época tinha o Leo Matos vocês pegaram o Leo Matos lá no filme então o Leo Matos tava tinha mais o Marlon zagueiro Marlon zagueiro é Marlon também filho do Dema é isso aí mesmo ficava na grade arremessando lá bola de peso até oito da noite tinha o irmão do Anderson o Robson Robson também Robson também jogava muito né jogava demais muito aí eu tava nesse intuito agora eu vou e o Paquetá tá direto ligando como é que tá como é que tá como é que tá e aí fechou ah tu agora vai poder ir pro Mundial só que aí olha como o mundo é muito engraçado o Mundial foi na Finlândia hoje eu tô na Finlândia e eu não fui pro Mundial porque lá na Finlândia só é grama sintética e na época eu não podia porque eu tava voltando pra jogar em grama sintética os caras não deixavam e aí eu não fui e já tava tudo certo o Fluminense liberou ah liberou tá liberado tá e aí eu fui comecei a treinar de novo com a seleção só que eu não fui porque o Fluminense ficou sabendo que o Mundial ia ser aí tentaram preservar preservar o equívoco que aconteceu um pouquinho antes preservaram e na verdade na época eles mentiam como a galinha dos ovos de ouro também eles pensavam pô eu vou preservar o cara você tem ovos de ouro? cara olha aqui porra mas aí como é que ficou a tua cabeça? mal pra caraca por quê? porque eu via por exemplo não da minha geração mas todas as vezes que o Carlos Alberto subia eu subia pra ocupar o lugar dele aí o Carlos Alberto descia pro junior eu era juvenil aí o Carlos Alberto descia subia profissional aí os caras me puxavam pros juniores e fazia isso porque a gente era a mesma posição e aí eu vi o Carlos Alberto aí eu peguei o Carlos Alberto pra um porto arrebentando e falei pô agora o próximo sou eu e aí nessa expectativa aí eu falei pô porto e mundial e gol na final é gol na final e tudo e aí nessa nessa expectativa que eu ficava ficava de agora vai ser eu agora vai ser eu e eu botava isso na minha cabeça que eu não conseguia e não conseguia jogar não conseguia performar nada fazia nada de bom mas aí se chegou a de ajuda profissional ah essa época e na nossa época lá não tinha essa não é que não tinha tinha mas a gente ia pela gente mesmo e como é que você conseguiu buscar força cara eu buscava muita força tipo na minha família minha mãe o tempo todo e aí eu tive o meu pai né que pô teve um problema muito sério com álcool nada de bater na minha mãe nada disso mas era o meu pai que me dava o dinheiro pra gente poder ir treinar só que na verdade quando a gente ia pegar o dinheiro com ele quando a gente chegava a pegar o dinheiro com ele já não tava ele tava caído no chão bêbado já e abria a carteira não tinha nada eu tinha que voltar na favela pedir os amigos lá da favela dinheiro pra poder pegar e pegar o ônibus pra laranjeira e eu botava isso na minha cabeça um dia eu vou ter que tirar minha mãe daqui um dia de qualquer jeito eu vou ter que tirar minha mãe daqui e aí era isso que me fortalecia sabe quando eu via caraca eu não consigo correr eu mancando não consigo correr não consigo correr mancando e aí hoje hoje pensando a gente ele tá aqui comigo e ele vê o sofrimento que é o meu treinamento com ele e a gente treinando e o joelho ele é quem? explica pra galera ele é meu parceiro meu personal meu amigo Felipe Liares obrigado com ele brigaram no carro porque não foi retornado o bolo de noiva ali não Felipe Liares a gente tem uma parceria bacana lá ele tem um um projeto bacana com a Tim Liares Felipe Liares ele tem um projeto bacana lá com a Tim Liares lá onde é? lá em Caxias mesmo maneiro é e aí hoje eu sofro com ele lá também é a mesma coisa que eu sofria naquela época só que hoje com 37 beleza tá acabando mas antigamente eu tinha que ir lá mas Toro aí você tinha essa dificuldade lá teve a questão do seu pai e em algum momento conseguiu retomar qual foi o momento que você retomou? o momento que eu retomei foi o momento quando eu voltei e joguei e aí o que aconteceu? joelho bem joelho não tava bem mas tava ficando firme igual a prego na areia da prego é exatamente e aí nessa situação que o meu contrato tava acabando aí o Fluminense foi e vamos renovar só que aí eu fiz algumas reivindicações e o Fluminense não aceitou e queria que fosse do jeito deles e naquele jeito não tava legal e aí você já tinha empresário? hã? já tinha empresário? não tinha empresário não tinha empresário e aí não foi legal e aí nessa foi o momento que eu conheci esse meu empresário o Dan meu ex-empresário e aí apareceu uma situação pra mim pra Alemanha qual time? Kaiser Lauten Alemanha e aí entregou muito contra eles lá no campeonato alemão meu primeiro jogo na Bundesliga foi contra o Kaiser Lauten e eu quebrei o pé puta sério não era pra ter falado esse nome deu gatilho foi malvador a gente ganhou eu tô aqui por causa disso e aí depois tinha aquele balde de cerveja aqui na concentração não o balde era o Fernando depois da janta oferecia um copão de 500ml de Vice B eu perguntei se podia se o rapaz não quisesse se eu podia torcendo pra ter um cara da igreja muçulmano não pode é um pra cada um pra fazer a digestão é cultura alemã é digestão se comprando um passarinho né não aí eu descobri a Vice B foi que na minha primeira concentração eu descobri a Vice B que aqui tu só tomava local é é lá em Real Liga era só local e Bavária eu sei que a gente tomava junto e Itaipava Itaipava é boa até hoje boa vamos lá então assim aí beleza e aí pô tu não foi por causa de não fui aí só que antes disso antes disso a gente foi jogar um treinamento que aí o Fluminense o que que fez quando viu que eu não ia renovar com eles eu não tinha mais idade juvenil mas eles me colocavam pra jogar com o juvenil até eu aceitar renovar só porque tu não tinha renovado não tinha renovado isso é muita sacanagem né aí um belo dia a gente foi treinar contra o profissional e eu no juvenil foi o juvenil treinar contra o profissional treinador era quem? Abel Abelão aí aí o que que aconteceu eu fiquei na reserva do juvenil eu não era mais juvenil aí faltando 15 minutos pra treinar pra acabar o treino eu entrei fui bem e nessa semana era a semana que o Fluminense ia jogar a final da Copa do Brasil contra o Paulista só que no domingo ia ter o jogo pro time alternativo porque quarta-feira ele ia poupar e botar os jogadores aí o Abel foi me chamou eu fui bem 15 minutos de treino fui bem o que que você tá fazendo aqui aí eu falei o que que tá acontecendo amanhã tu sobe pra treinar com a gente aí eu falei pá mas os caras não estão deixando eu treinar numa categoria vou subir sobe porque eu vou conversar com o pessoal subi aí nessa que eu subi pra treinar contra o pessoal lá e tal quando eu subi Abel foi botou o colete pra mim titular não entendendo nada e outra cara eu e Beto tinha acabado de chegar do 13 de Campina Grande Beto um baixinho um Beto grande pô o ia mais rápido que o notícia ruim verdade e aí o time pô esse cara corria muito muito rápido muito rápido muito baixinho lá de cima de Campina Grande fluminense o meu flusão ah é todos os jogos com meu pai ia muito com meu pai nessa época não mais que era nesse 2005 essa época eu já tava no profissional com 4 meses de salário atrasado bem vindo tava felizão né moleque é galera falar essa parada de salário atrasado caramba a gente se adaptava nem via isso a gente já contava com isso pedia dinheiro emprestado pro coleguinha pedia pro Cheirinho do gol lá o vice de finanças aí eu pedia pro Júlio César falar com ele porque o Júlio se eu pedisse ele ia falar não mas o Júlio ele falava não ajuda o moleque enfim vamos voltar pro Toró Toró assim beleza aí tu foi receber o colete do titular do bombozinho do titular do misto do misto aí mais um misto que não era na verdade misto porque por exemplo Antônio Carlos era titular e jogou com a gente Tonhão é o Tonhão Preto Casagandi era titular e jogou Fabiano Weller jogou e aí o time foi assim e aí nessa ganhamos o jogo 3x1 eu dei um passe e fiz um gol foi o meu primeiro gol do profissional já tava 100% eu era na verdade eu nunca fui 100% tu ia falar isso ele bagunçou a cadeira para para o que não é com essa perna quebrada aí para não eu ia fazer mas em outro contexto quando ele diz que nunca foi 100% acho que ele nunca foi o Toró que ele era que eu queria ser é exatamente ah o chuva de gols é isso aí eu abri uma o Valho depois eu falei o Valho sério não fazia mais tanta diferença quanto você fez quanto eu fiz exatamente mas aí tu deu um passe fez um gol é pô aí eu dei um passe fez o gol na verdade quem fez o gol foi o Antônio Carlos fez um eu fiz outro e o Juninho lembra do Juninho jogou no Atlético Mineiro um escurinho Juninho aí ganhamos o jogo e pô beleza aí o Denilson foi me devolve a roupa porque era assim o pessoal da base subia já tinha que devolver a roupa mesmo se o cara jogasse bem nada que se compare ao Babão e tu sabe que Deus o tem mas tu sabe disso não Babão não dava tu lembra tu tava no dia que o Diego que o Léo Lima e o Camila foram arrastando lembro tiraram a roupa dele todo conta aí conta aí ele tá voltando pro Luminense não ai cara eu não sabia dessa história acho que um no que respeitava o outro era o outro o Souza respeitava o Léo Lima e o Léo Lima e o Léo Lima e mais ninguém esquece depois disso ele respeitava mais ninguém o que esquece o Zazuca dos caras pô o Zazuca sofria né o Zazuca sofria com o Léo Lima e com o Souza junto que é isso o Zazuca 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 gente o senhor e o Zazuca o Zazuca o cara que mandava 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 não os caras tiraram a roupa do babão tiraram a roupa do babão e arrastaram ele arrastaram ele arrastaram ele pelado arrastaram ele pelado ele falou que ia bater a faca onde ia bater a faca esse vídeo ele parecia aquele que tem no no pica-pau não que ele ficava resmo não e outra coisa meu irmão arrastar o babão tem que ser o Léo Lima o Cabelão mesmo só eles dois mesmo eu não sabia dessa história o Léo Lima tem muita história beleza vamos chegar lá tem que falar muito de Flamengo mas vamos de Fluminense ainda por enquanto e aí com isso eu fui pro jogo beleza voltei pra base de novo o Deníci pegou a roupa voltei pra base de novo domingo quando foi segunda até então minha cabeça tava na base segunda-feira o pessoal ligou agora tem que voltar e aí eu quando eu fui ver tava lá quarta-feira jogando a final da Copa do Brasil entrei no segundo tempo de lateral direito contra o Paulista Paulista que a gente perdeu Christian o treinador Mancini Hevel o time era bom Vitor goleiro Vitor goleiro atacante Mossoró Mossoró esse era o cara boa parte desse time voou depois voou depois o Christian o Christian Barone que jogou com a gente no Flamengo o Hevel foi campeão da Libertadores Vitor também Mossoró Mossoró na época todo mundo Vitor goleiro só o Vitor Wagner Mancini treinador o time era muito bom muito muito bom mesmo Mauro Fluminense era melhor nosso time era bom só que o Paulista embalou era jogo da vida pô nosso time e tu foi titular na final não joguei entrei no segundo tempo quem era o ataque o ataque mas joguei entrei no segundo tempo de lateral direito o ataque era Leandro de um lado Tuta centralizada e Rodrigo Tui do outro aí Preto Casagrande Petkovic Gabriel Gabriel lateral direito mas por que tentou de lateral acho que pra botar mais um atacante pode ser pra ganhar o jogo pra ganhar o jogo já tava no finalzinho e a gente tinha que empatar o jogo pra levar o jogo pro pênalti eu lembro pô aí mó coincidência eu tava o Fabiano Welle com posteira já ferrada e tal e aí ficou Mossoró pro escanteio ficou Mossoró eu e o Fabiano Welle não sei o que deu na minha cabeça mano que eu falei vou pra bola curta e eu fui correr o Petko bateu o escanteio eu fui correr o Fabiano Welle gritando seu moleque seu moleque seu moleque me xingando muito e eu fui só que quando eu fui o Pet rolou pra trás a defesa do Paulista toda saiu o cara veio no segundo pau o Pauliano sozinho ele o goleiro ele chapou na trave e saiu 40 e blau já faz o gol me consagrava eu voltei cabeça baixa já sabia que ele ia me xingar não o Fabiano é o cara mais legal ele e o Renato Abreu e dentro de campo são os caras mais chatos do mundo Renato Abreu fora de campo é um Adão doce dentro de campo é um que é isso puta chato no treino eu que sei vamos chegar vamos chegar na treta e vocês esqueceram de um detalhe vocês esqueceram de um detalhe que eu lembrei mas vou chegar lá por favor e aí Belinda jogou a final da Copa do Brasil e renovou com o Fluminense não, não renovei ué não renovei aí o Fluminense foi aí eu reivindiquei algumas coisas e tal só que nessa situação o mais engraçado de tudo dessa situação foi que algumas semaninhas antes o Diego Souza também estava treinando comigo lá no Fluminense também estava afastado o carro já estava desse time? não, o carro já tinha vazado o Diego Souza estava comigo treinando isso antes do Flamengo estava treinando quase comigo no Fluminense o contrato acabou também e a gente conversando 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 isso de dia de manhã no treinamento conversando e tal daqui a pouco de noite o Jornal Nacional quem está lá Diego Souza vestindo a camisa do Flamengo e tal que eu não sei o que eu falei caraca que traíra falou nada estava comigo de manhã agora já estou no Flamengo ele é o muro está baixo vem também eu falei nunca pensando comigo nunca não vou fazer isso não e tal que não sei o que mas tu era Flamengo ele era Flamengo mas falava porque nunca não sei o que identificado dois dias dois dias dois dias dois dias aí foi assim do nada não é do nada não foi do nada o telefone tocou sabe o que aconteceu você não foi campeão não a gente não foi campeão aí não teve mais nenhum jogo não teve aí eu conversei com o Abel Abel e aí eu quero você no meu time mas a minha situação é essa eu pedi isso cara eu não quero nada eu só quero que tire minha mãe de onde minha mãe está que era que era na favela só quero que tire minha mãe de onde minha mãe está só quero que dê uma casa eu não quero salário eu não quero nada só quero que tire minha mãe tá bom vou brigar por você aí o Abel foi lá falou com os caras não tem como por quê? aí que tal por que da situação porque tinha gente dentro do clube que acreditava e tinha gente que não acreditava mais que eu poderia ser aquele Toró que era da base que eu te falei eu já tinha perdido toda aquela confiança e tal eu era bom mas eu não era como os caras achavam que eu ia ser um novo Carlos Alberto e aí os caras não acreditavam em mim por isso que os caras achavam assim pô não vou dar sendo que daqui a pouco vai vir um moleque que vai fazer mais do que ele a gente vai estar com o cara aqui dentro eu penso assim e aí nessa que eu pensei dessa situação o Abel conversou comigo bastante falou comigo ó vê o teu lado porque o lado dele eles estão vendo aí eu falei tá bom aí eu entendi o que ele quis dizer aí ele não falou pra mim Toró vai embora o Toró fica ele só falou vê o teu lado porque o lado dele é foi até um um conselho de um cara da bola que é do bem talvez o cara mais do bem que eu tenha trabalhado no futebol chama-se Abel Braga é um de paixão família inteira o Fabinho todo mundo e um conselho de alguém de repente da bola próximo de você como o Luizão já me deu vários conselhos Fernandão na época na época era muito dava sim faz o que eu digo mas não faz o que eu faço mas foi isso cara só veja o teu lado porque o clube vai defender os interesses dele e é na bola é isso exatamente daí quando começou aí pintou essa oportunidade pra ir pra Alemanha e daqui a pouco chegou essa oportunidade pro Flamengo mas através de onde quem te ligou da Alemanha foi um empresário não, não, não quero saber do malvadão ah, do Flamengo do Flamengo foi Março Braga Março Braga isso aí Março Braga juntamente com o meu ex meu ex-empresário com o Dan que era amigo deles todinho do Márcio do Kleber Leite e tal e aí foi me ligou fazendo convite e aí eu fui assistir o jogo e aí nessa época o Flamengo tava na sequência de seis jogos, né e tinha que ganhar acho que cinco pra não cair você não tava com a gente não, não tava não, tava soprando não você não tava com o papai ele chegou seis eu cheguei seis foi cinco final de cinco é, no final de cinco e o meu primeiro jogo de nove a gente ia ganhar sete exatamente e o primeiro jogo meu primeiro jogo que eu fui assistir dessa situação ainda não tinha não tava nada certo só que o Março Braga falou pra mim pô, vem sentar aqui pra gente assistir o jogo do Flamengo Flamengo e Juventude lá no Alfredo Jacone tu foi pra... não, eu fui na sala do Flamengo lá lá no salão do Flamengo lá e eu fui assistir o jogo na sala do presidente ô Josafá Josafá perdeu um gol embaixo do... mas ele ajudou ele sofreu o pênalti ajudou a gente a quase morrer não, 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 não vou defender o Josafá me irritava várias vezes é o Fernandão você e eu me irritava todo dia com tomar frango mas não é isso quem... os caras meteram dois a zero aí a gente falou fome de arrasta esquece, irmão manda pra quem tu veio foi empate esse jogo não foi? dois a dois foi aí eu disse tu tava jogando, né, Nando? eu tava no banco tava no banco eu, você, Léo Matos quem mais tava no banco? o Léo Matos quebrou o banco eu lembro lembra que ele foi expulso os caras batem tu quebraste o banco bate o Léo Matos branco o Léo Matos você queimador de praia não foi não, não foi não estilhaçou o cara tu tava vendo ele arrebentou o banco todo não sei como ele conseguiu aí quando o papai falou vem Josafá não vou falar essa tá e tem mais gente no banco não, porque ele pô, o cara me liga manda uma mensagem porque gente, porra aí é, o Josafá foi um moleque maneiro também enfim ele saiu do Madureiro foi e quando o Joel chamou ele teve um cara no banco que falou assim porra, agora fudeu se o Jonathan não estiver jogando eu achava que o Jonathan falou não, mas o Jonathan ele não falava a vela ele falava zoando a vela ele não chegava a vela ele não chegava mas tinha que ser metido do mal tinha mesmo tinha mesmo cara, tu tava no banco do nosso lado mesmo eu tava no banco o frio do cacete o frio, a chuva a gente falou acabou o 2x1 foi quem? o Júnior fez um gol não, o Renato abriu, pô mas o Júnior fez um gol também o Júnior foi o Júnior pênalti o Júnior pênalti fez um gol foi o pênalti que o Josafá sofreu, pô ele entrou a primeira bola botou ele na cara do gol e bateu pra fora o Júnior soltou no olhado deu uma prancheta pra acabar no chão cara, a gente no banco vai tomar ai, que desespero ai, que desespero porque se a gente perde ali adeus, viola até pela questão anímica, né? é, sim a gente tinha 8 jogos ainda pra ganhar 7 mas a confiança é lá embaixo mas ali a gente voltou numa festa e encheu os corno no aeroporto no hotel é mesmo? é mesmo, galera aí beleza aí empatamos o jogo aí, papai e Joel aquele discurso dele de Paulo Marçal pô, meu irmão motivador e maior festa do caralho Léo Márcio começa a ser preso cara, tu tava vendo na gávea esse jogo tava vendo na gávea esse jogo só que até então eu não tinha nada acertado só que olha como são as coisas ai, quando eu fui entrar no elevador pra subir na sala tinha um cara que era conselheiro sócio do Fluminense e o maluco me viu dentro da gávea? dentro da gávea o cara era sócio do Fluminense e direto piscina não, o maluco do nada tava lá e aí o cara tava lá era sócio provavelmente alguém também era sócio da família e tava lá e o cara vivia na piscina mora ali é, pô o cara aí vivia na piscina de boa o cara não tinha nada com o torcedor nada de nada ele me viu porque a gente assistia nosso treino lá pô, no dia seguinte aí beleza eu fui assistir o jogo beleza no dia seguinte eu fui pra treinar com os afastados que eu tava no profissional no Fluminense treinar com os afastados quando eu entrei pra poder treinar o pessoal já falou que eu não podia mais treinar no Fluminense ah, mas minha chuteira tá aí foi meu pai mas minha chuteira tá aí não já deram ordem que você não pode mais treinar tua chuteira ficou lá e o seu contrato acabava no fim do ano não, acabava em quem fez esse contrato também falou meu contrato acabava em outubro e tu ficou sem chuteira? fiquei sem chuteira não deixaram tu pegar tua chuteira não deixaram pegar nada que caceta e o que seria uma casa? eu não sei qual era o contexto do contrato não, mas ele explicou por quê, pô o que seria beleza, mas o que seria uma casa pra um time do tamanho do Fluminense do Flamengo do Botafogo dos decisores vamos lá o mais forte eu não queria ou dois falaram cara não vai chegar mas é uma aposta muito barata pra tu fazer é o que eu tô te falando pra um clube pra um clube do tamanho da grandeza pô, dá uma casa pro cara o cara vai morar na casa não, e olha só não é dar uma casa o cara mora em Ipanema quer morar não ele quer o sonho tirar a mãe dele da favela e descer pro asfalto é só sair dali que não é caro como a realidade dos dirigentes por exemplo pra um clube de futebol do tamanho do Fluminense Fluminense do Vasco do Flamengo do Botafogo vamos dar uma casa pra mãe do cara Toró mas aí também Fernando eu penso assim por exemplo se o Flamengo na nossa época já era daquele jeito tu imagina o Fluminense verdade eu não conhecia a realidade do clube mas pagava um salário bom pros caras por exemplo o Tuta devia ganhar um salário maneiro sim, sim cara qual foi a história do arroz com Tuta no Maracanã? tem uma história do arroz com Tuta no escanteio? eu não sei arroz com Tuta dá uma conotação diferente caralho que você bebeu dá pra gente também arroz com Tuta arroz com Tuta arroz comida com Tuta com Tuta ah maluco eu tô dando muito Tuta lá no Storycast eles estão servindo tequila com Truta que é um peixe com um cavalo tá vendo? arroz com Truta é verdade tem no menuzinho ali na verdade no executivo tem tu tá ligado tem enfim Torózinho qual o momento da sua carreira do novo Fluminense você cruzou com o Carlos Alberto você trabalhou com ele? todos praticamente todos na base só três ele saia na porrada com o irmão dele todo treino juvenil contra juniores os dois embora no mesmo ônibus só que saia sangrando um outro do campo sério pô muito sério de porrada mesmo o Carlos tinha mania de jogar aqui né direto na cara dos caras e porrada comia porque o Carlos gostava muito o irmão dele também gostava muito de ganhar aí treinava a gente juvenil contra juniores e o irmão dele volante ele meia porra porrada comia nos dois e saia os dois chorando que a pouco os dois ia pra casa junto beleza aí teve uma vez que a gente foi jogar a única eu sempre sempre era assim o Carlos subia e eu subia aí o Carlos descia eu tinha que descer o único campeonato que a gente jogou junto foi Copa Macaé lá no Rio Grande do Sul e aí o Carlos acho que eu contei essa lá no Fernandão e o Carlos tinha essa mania ele chegava no quarto por exemplo o quarto é Toró, Getúlio e Fernando o Carlos olhava pro Getúlio não gostei de tu sai do meu quarto é quarto do cara sai do teu quarto igualzinho sempre cara casa aberta sai do teu quarto ele fala assim mas quando ele fez isso no meio do campeonato a gente tava no meio do campeonato e o lateral a Rilson sabe que a gente tá ali sim na tela direito o Moreninho magrinho a Rilson jogou no lateral magrinho jogou no Fluminense também e tal e aí os caras jogando videogame e tal que não sei o que e aí tava lá a Rilson no quarto e o Eduardo que era um outro atacante que tinha lá não, não o Eduardo o Eduardo outro atacante tem lá e o Carlos Alberto no quarto que tava jogando e tal só que o Eduardo era do meu quarto e o Rilson do quarto dele e ele jogando lá o cara não sei o que aconteceu que só sei que volta o Eduardo no quarto esse moleque é foda meti a porrada nele que não sei o que ganhei nele no videogame isso no Carlos Alberto ganhei dele no videogame que não sei o que lá e ele queria me bater porque não gostou que não sei o que que não sei o que só que quando ele veio pro nosso quarto ele entrou no quarto e fechou a porta aí daqui a pouco ele falou, falou, falou que depois são as coisas tu bateu em quem moleque quando veio do outro lado quem tava o Carlos Alberto quando ele foi ele foi atrás que o moleque chegou primeiro no quarto e ele ficou atrás escutando o moleque cantando vitória bati no Carlos ninguém bate no Carlos nem a série aí o Carlos pá 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 e a gente arregou um olhão e o Diego tava o Diego Souza tava falei, não abre a porta irmão e o moleque assim abre a porta atrás do Diego sabe o Diego o Diego já era gigante o Diego Souza abre a porta aí o Diego pô, vamos abrir pra desenrolar com ele do jeito que o Diego abriu foi todo mundo pro fundo da parede o Carlos atropelou vou pegar esse moleque não sei o que lá dele dois botadão no Eduardo que isso cara no dia seguinte de noite já na hora da ceia pareceu que nada tinha acontecido casa aberta é o Carlinho abraçado e tal não sei o que aí no dia seguinte ele dizia pô, ninguém tá no quarto quem? tá com o Eduardo tá com o Eduardo tá com o Arilson se tu ficar de bobeira que vai deitar no corredor calma, vou falar pegou o colchonete cara, o Carlos é muito piró melhor, foi um dos carros nessa época que eu saí do Fluminense nessa época que eu saí do Fluminense troquei o Fluminense e falou o Flamengo o que choveu de ingratidão que o Fluminense fez tudo por você que não sei o que lá ele matou no peito ele falou eu lembro quando se fosse hoje ele foi num programa de televisão na Esporte TV e falou tudo Carlos falou tudo não é que é foda é isso, é isso ele foi ver o lado dele que não sei o que gosto muito dele da família dele conheço a índole dele ele fez certo ele matou no peito tudo eu não podia fazer isso cara, moleque não tinha força nenhuma ele tinha voltado do porto bancou a parada o Carlos Roberto eu tenho uma gratidão por ele imensa não só por isso mas por tudo porque quando a gente era pequeno ele me levava pra casa dele pra comer também é mesmo tia Fátima fazia comida pra gente mamusca é mamusca fazia comida pra gente direto ele e o Fernando levava a gente eu, o Radamé todo mundo pra casa dele vitamina de abacate lá em Baria? em Baria, é isso aí direto, direto que maneiro cara, é foda, né e ninguém conhece esse lado do cara só vê o lado a gente conhece eu falo o seguinte quem conhece o Carlos Alberto que entra no círculo de amizade dele porque ele tem uma capa protetora ali no campo de força é isso aí então ele repele tudo ele repele porque ele é muito atacado porque ele gosta de falar o que ele pensa também mas quando você passa essa barreira cara, o Carlos por exemplo o Donos da Bola tinha saído mudado tudo na Bande Rio nova gestão tudo mais falei pra ele irmão, projeto vamos do zero vamos embora na hora ele comprou veio, a gente pô, subiu a pipa acabou que depois ele saiu mas eu tenho uma gratidão abessa dele por isso e porque ele é amigo pra caralho que você precisar do Carlinhos quando eu fiz o programa eu tinha zero inscritos decidimos fazer ligar um pro Beto aqui da GR e tal ele tinha acabado de tomar a caneta do Arrascaeta eu tava em Nova York com a Bebel meu celular mil notificações falei, fiz merda alguma merda que eu falei deu alguma merda o que que eu fiz por final do ano aí só eu vi marcando o Carlos Alberto falei, foi o Carlinhos aí fui ver a caneta ele não falou com ninguém pelada foi dia 28 eu cheguei dia 2 de janeiro aqui, passei o review lá com a Bebel falei, porra Carlinhos vamos lá falar sobre essa porra no podcast mas tu tem podcast falei, não mas vou ter só tinha um tu tinha zero Bebel inscrito um inscrito aí ele veio porra, aí o paparazzo os caras twittaram que ele tava falando disso porra, botamos 10 mil online sem nenhum inscrito aí o primeiro episódio a gente fez 5 horas e meia ele tava tomando Rainer Q0 que a namorada da Juju não deixou ele beber nesse dia não, ele tava tomando uma parada pra saúde tava sarado mesmo aí não queria beber mesmo tomou Rainer Q0 e eu tava tomando a normal rindo pra caralho já ficamos 5 horas aqui comendo Doritos ele fumando vape Carlinhos fumando vape explodiu e aí alavancou o algoritmo que ajudou muita gente a chegar nessa plaquinha inclusive eu não falei dele Carlos Alberto ó irmão tu é tu tem esse play aqui é verdade você foi capitão dele tu sabe disso cara o Carlinhos é sensacional foi perfeito quando você falou do limite tu passou daquele limite ele vai até o final com você até o fim ele vai enfrentar quem tiver que enfrentar vai sair na porrada com quem tiver que sair por você só que o Carlinhos é aquele Carlinhos pra tu tá com ele tem que tá pronto pra tudo também ele vai com você pronto pra qualquer coisa mas tu tá com ele tem que tá pronto pra qualquer coisa também tu não pode sair ele não deixa tu sair e ele fala um negócio assim eu e esses caras se alguém te der um peteleco ele não pode esperar que você responda com um peteleco você tem direito de dar um soco na cara dele se o cara te der um tapa você pode dar uma cadeirada tá na tal do jogo que começou começou igual criança eu morava na Alphaland aqui né e aí ele eu embaixo ele em cima era todo dia reclamação tinha garrafa na piscina e rima de cigarro embaixo e jogava e jogava porra ele e o Alan com essa liga Alanzinho esse aí os dois ficavam lá e de lá de cima tá vem aqui e eu fechava a porta da janela minha mulher Luana vai não vai não aí um belo dia pô acho que foi comprar cerveja o irmão dele ele bateu na porta errada na minha porta quando a Luana ele é desculpa desculpa Luana que ela já conhece minha mulher há 21 anos já né ou seja desde a época de cheirinha a gente conhece direto ele é sobe aqui rapidinho nunca foi nunca olha pra mim vou te falar Luana tá escutando vontade por isso que ele nunca foi vontade de atirar todo mundo mas como não cara tu tá ali embaixo então os caras lá em cima te chamando vem 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 não tem como não tem como não eu nunca fui eu sabia que eu não ia voltar era a caverna do dragão não sai nunca tranca a porta outro pula você entra e vai pra outra dimensão total o Carlin total ele é mas e aí beleza a história do videogame conta mais o Carlin da base deve ter mais o carro tinha muita o carro tinha muita muita resenha cara a gente eu lembro na época que a gente ganhava só puxar o microfone ganhava ganhava chuteira ganhava chuteira começaram a dar chuteira pra gente lá chuteira toda errada e por isso que eu tô falando o Carlos tem várias situações que ninguém conhece essa parte do carro a gente ganhava chuteira chuteira toda o nome da chuteira é o Olé porque os caras como é que pode aí tá falando dessa situação do Fluminense por isso que as vezes eu não não é que eu não culpo eu não tenho raiva do Fluminense eu não tenho mago por eu ter saído do Fluminense por uma situação porque os caras de repente não tinham condição de pagar por isso que eu falo se o Flamengo que é o Flamengo era difícil imagina o Fluminense nessa época e aí depois da Unimed ficou bom mas antes da Unimed o Fluminense não era bom e aí a gente ganhava chuteira ao Olé só que chuteira ruim demais o Fluminense dava chuteira ao Olé pra base e aí o Carlos foi campeão daqui a pouco chega lá caminhão chuteira todo mundo pegava todo mundo a concentração levava todo mundo pro restaurante tudo o Carlos Alberto pegava todo mundo e isso é verdade eu juro não tô falando de brincadeira pra poder enaltecer o Carlos Alberto porque eu não preciso mas assim chegava o caminhão chuteira toma parecia o Papai Noel quando chegava lá o Carlos Alberto é pô e aí daqui a pouco tu via o Carlos Alberto pegava umas 10 cabeças na semana final de semana vem 10 junta 10 aí levava pro restaurante a galera tava acostumada todo dia aquele bandejão lá no no Xerê botava aqui a bandeja aqui a tia servindo a carne botava um pedacinho só de carne pra 50 pessoas o Carlos pegava 10 aí no outro final de semana vem mais 10 tem mais 10 aí ele voltava lá pro Werder Bremen ou a Europa onde ele tava e ele não conta porque eu tive com carinho durante mais de um ano e meio todos os dias na bande como a gente tá agora ele não conta isso cara cara eu não tenho nada ele não conta eu não tenho nada quem faz as coisas e mostra não tenho nada é opção do cara mas eu acho mas eu admiro muito mais essas pessoas que fazem isso e não fala nada pô muito maneiro pô tá maluco mas não me surpreende é? não vou tomar do Vasco aí só umazinha do Vasco por qual daí? do Ayrton que ele foi lá no vestiário da gente tava não que o Ayrton chegou pra ele baixa tua bola você tava no jogo Flamengo e Vasco que ele foi expulso foi expulso eu e o Ibsen o Ibsen no Flamengo eles estão tentando convencer o Carlos Alberto saiu de campo foi o jogo que deu a briga do Apimento Felipe e Gabriel tomou jato na cara não, não, não o Ayrton já tava o Ayrton volante com a gente tava e aí o Carlos Alberto tinha saído então foi 2007 eu tava no Fortaleza foi 2009 carioca de 2009 isso aí mesmo o Carlos Alberto na época sempre foi o cara do Vasco e a gente foi o título da Copa do Brasil 2009 não, Getúlio tu tá onde? não, pô Getúlio não tava na Copa do Brasil 2006 6 então 2009 eu já tava na Bélgica então vem vendo quebabe ela matava quero que tu me entorpece você que tá confundido caceta 2009 2009 eu tava fora ele chegou no Vasco 2009 isso aí aí, pô no meio do jogo e aí a gente ó, o pessoal botou tudo aí ó, o Carlos Alberto é esquentado faz isso que a gente vai tirar o principal jogador dos caras tava esquematizando já pra provocar ele e quem ia provocar era o Ayrton porque o Ayrton é mal porque o Ayrton jogando esse moleque era bandido bandido mal é mesmo de chegar de provocar de fazer pô, mal pô, Ayrton vou te contar outra do Ayrton quanto o Nilmar enfim aí o Ayrton foi e ficou, ficou, ficou no Carlos Alberto Carlos Alberto tomou pro meu cartão amarelo foi uma loucura depois segunda bola um fiar a bola no Carlos Alberto Carlos Alberto só o cara goleiro o bandeirinha levantou e aí todo mundo e o Carlos Alberto foi na direção aí geral no banco vai chuta, chuta agora porque se ele chuta o juiz é pô chuta, chuta, chuta e o Carlos Alberto foi tum, chutou chutou aí o juiz foi pum, vermelho aí o Ayrton foi e passou pra ele sou jogadorzinho de merda tua bolinha assim Carlos Alberto e o Carlos Alberto olhou pra ele saiu, beleza olhou e saiu saiu pô foi pô o cara foi embora acabou o jogo a gente comemorando tinha ganho o jogo comemorando o Vechar que a pouco só fez não confusão quem foi lá o Carlos Alberto o Vechar jogou com ele vai lá falar com ele o Ayrton comigo tá, tu jogou com ele fala com ele é só de jogo e se o que ficou dentro de campo fica dentro de campo vai lá falei, eu não eu acho que depois o Carlinho ainda enquadrou ele na rua na rua enquadrou ele na rua mas calma vamos chegar na rua como é que acabou essa parte? acabou todo mundo segurando e o Ayrton foi pra dentro do banheiro e ficou lá escondido e ficou e aí teve desenrola na rua o Carlinho encontrou ele numa festa eu acho que foi ele ou foi o Williams o Carlinho encontrou numa festa naquele condomínio aqui na barra no Lanai isso, é o Williams então acho que foi o Williams tu não é valentão? tu não é ferro? pro Williams mas o problema não foi mas ele não tem que saber era todo mundo pretinho se pagasse dentro do campo tu não é podão então vamos resolver aqui nós dois o que é isso? o que é isso? o que é isso? você para de lá é isso? é isso? é isso? tá maluco e esses moleques eram muito abusados dentro do campo o Williams menos mas o Ayrton nesse jogo foi nesse jogo que a gente ganhou de 2 a 0 eu falei pro Fabio Luciano Fabio Luciano eu vou meter a porrada nesse moleque ah, você tava contra eu tava no Vasco eu tava no Vasco e tu falou? falei pro Fabio Luciano que é parceiro pra caralho não, Fernando que esse moleque assim, meu cara ele tem que respeitar jogar porra tá maluco mas por que, cara? porque o moleque é abusado te dava porrada eu não joguei com ele mas isso aí tu tava falando do moleque de 17 anos é isso aí depois eu conheci ele trocar ideia com ele o moleque fala do campo moleque maneiro nada a ver moleque mau por que tu falou pro Fabio Luciano cara, eu não sei ele me bateu me puxou me deu alguma cotovelada eu falei eu vou te matar, moleque só que ele é malandro né, e assim e ele te irritava ele irritava e ele não se deixava levar pela tua irritação com ele entendi entendeu? ele era muito experiente pra idade que ele tinha calculista não, free calculista com certeza ele foi pra dentro ele foi pra dentro do Edmundo, pô Flamengo e vai foi pra dentro do Edmundo ele zoou o Edmundo Edmundo foi expulso também contra a gente, pô Edmundo ele falou que não jogava nada tinha que ver mal, pô mal vamos jogar contra o Internacional, pô Flamengo e Inter lá e aí a tática era eu pegava o quem era? Alex não, minto o Ibsen pegava o Alex eu pegava o Tyson não, Ibsen pegava o Tyson eu pegava o Alex e ele pegava o Nilmar e era isso e o Tyson voando e o Ibsen troca, troca comigo troca, troca comigo troca, troca comigo Ibsen já afogadinho afogadinho aí eu falei assim aí o Ibsen veio na minha mente falou, troca porque o cara mais inteligente eu tava no Alex e o Ibsen no Tyson ele falou, troca o cara mais inteligente depois que eu pensei pô, o Ibsen foi malandro e eu corri pra caralho ele falou, troca o cara quando não corre muito é o mais inteligente ele vai acabar contigo no jogo é melhor eu falei, tá bom Ibsen, vamos trocar correu pra caralho eu corri pra caralho tá aí do Tyson e isso acabou o jogo sorrindo acabou o jogo sorrindo e ele já mora também e ele é um bandido vazio pra caralho e bandido o Barretinho aí nesse jogo o Nilmar o Nilmar o Nilmar o Nilmar é um cara gente boa pra caralho demais tranquilo vou tirar ele do jogo vou tirar ele do jogo daqui a pouco quando eu fui ver daqui a pouco gritando levantou a caminha tinha uma lanhada assim aí tu foi pra trás assim na época não tinha varro não tinha nada acho que eu lembro ele era mal acho que eu fiz um ar e quando é que o cara imaginou que pisando no peito do cara ele ia tirar o cara do jogo ele ia matar o cara ia perfurar o ar 10 minutos depois 10 minutos depois chegou o cara ou ele irrita o cara mas ele sabia que era o Nilmar que é um moleque eu lembro o jogo tu tava Flamengo e Corinthians e Mogimirim sem torcida 2004 2005 o Corinthians tinha sido punido as águas que era Boquinha e Baiano não sei e o Nilmar ele tava no Corinthians o Nilmar nessa época já não me lembro que ano foi o Nilmar o Nilmar foi no Corinthians o campeão brasileiro do Teres os carros obertos então foi três zagueiros Baiano Fabiano Xerife e eu Fabiano Xerife pistão eu peguei o pistão três zagueiros encontrei com meia hora tava 3x0 os caras e aí o Baiano só gritava assim ó dá dá e o Nilmar girava pra esquerda aí o Nilmar vinha dar o bote nele girava pra esquerda girava pra dire até arrastava e o Baiano aqui ó dá dá como é que dá não acha parece que ele tá só chegava atrás ainda tinha Jô moleque Jô moleque acho que o William o William é o calor do cara foi o Mogi o Araraquara o Mogi Mirim foi essa época que o título deles não foi campeão foi 11 horas da manhã o cara falou assim dava pra ouvir a cabine o cara falou ué o time do Flamengo não vê a cor da bola lá na cabine a gente escutando do banco caralho que merda e quando eles giram parece que não tem ninguém no campo ele dá o tapa pra lá tava pra cá e quando você consegue girar ele já tá chutando no gol já tá chutando por isso que não dá pra esquecer eu falei que não esquecia dele foi um jogo Flamengo e eu falei isso com você Flamengo e Corinthians na Ilha lembra que a gente jogava na Ilha lembro Arena Petrobras cara a gente tava 1x0 o jogo 1x1 a gente tava com entrou num lance com aquele menino a gente falei já daquele atacante Fábio Júnior acho que ele driblou o goleiro perdeu o gol logo depois o Flamengo cabinei enroladinho assim veio de Madureira cheio de tolhão um pouquinho depois o Recife foi expulso Augusto Recife tinha 80 anos o time dos caras era fraco Mascherano Teves Neumar Carlos Alberto Rosinei também Gustavo Neri Rosinei eu era desse tamanho mascherano baixinho teve um lance perto do banco parece queira de puta ele olhou pra mim eu olhei pro lado o cara que mascherano mauzão tinha um zagueiro argentino também não tinha Cebá tinha Cebá o time dos Betão o time dos caras o goleiro era o Fábio Costa ou o outro lá não era o outro que tomou o gol meu lá o quanto Vasco como é que é o nome dele Tiago não que Tiago não o que era do São Caetano também o grandão Silvio Luiz era o Silvão caraca Silvão eu sei o nome eu sei dele porque tomou o gol meu quanto Vasco de fora da água como é que pode né o cara fizemos acho que 1x1 mas que depois o Teves fez mais 2 cara o Teves muito duro os caras dando nele ele fez 3 gols nesse jogo esse ano ele foi o artilheiro melhor jogador isso foi a tarde esse jogo terminou a noite foi a tarde terminou a noite mas olha só nessa sequência que o Torozinho falou aí que a gente tinha que ganhar 7 de 10 teve um Flamengo e Botafogo que teve um pênalti pra gente você lembra na Arena Petrobras Ramírez meio que pisou na bola caiu enquanto Botafogo isso do Botafogo ficou louca foi nessa sequência de 9? foi foi na Arena Petrobras foi nessa sequência não na Arena a gente jogava foi nesse ano foi nesse ano isso foi esse ano de 2005 porque a gente jogou a gente ganhou do Botafogo uma vez com um a menos lá na lá em volta redonda não lembra não que a gente foi que o Arroz foi expulso acho que o Arroz foi expulso eu tava no banco eu entrei teve um gol do Léo Moura um gol do Solzinha lembra do Solzinha? do Canhoto lembra do Solzinha do Canhoto veio do América de Natal não foi? jogava demais não jogava demais não ele veio do Flamengo depois ele foi pro América de Natal acho que ele comprou é Solzinha Canhotinho em 2005 vieram dois jogos determinantes pra mim esse jogo contra o Botafogo que a gente ganhou com um a menos não tô lembrando foi aquele jogo do do susto do Joel do Joel lembrou que o Regis Reis tá com o microfone assim na hora igual quando ele vê se tá o Regis assim com o microfone assim ele tomou um susto ele tomou um susto o Joel esse ano foi brincadeira não isso isso é bom pra galera pegar e colocar pra você ver que ele toma um susto foi no 3x1 que a gente faz 3x1 não lembro do jogo não eu lembro do lado do contra o Palmeiras lá que a gente ganhou ou empatou que o Altigre também deu uma porrada sem ângulo e o Marcão tava com aquele problema que o Júnior ficava imitando o Marcão depois manhando o ônibus aí o Marcão foi pegar a bola sem a bola passou entre ele e a trave porque a mão dele aí pô beleza chegamos no doping o Marcão já meteu logo o Malborão eu falei o moleque né não sabe porra tu tomou no doping junto é fui sorteado também e ele parceirou uma gente boa e tal ele não tava com um cigarralho ele falou pro doutor porra doutor me arruma um cigarralho doutor não tá maluco aqui não ele porra o Leão vai me encher a porra do saco porque eu tomei esse gol deixa eu fumar logo foda-se e eu assim olhando né acho que por isso que ele veio quando eu vou ali no Malborinho será que o futebol tá assim hoje em dia ou não esses caras assim malucos será que tem não tem não tem mais cara tu imagina se alguém falou hoje em dia assim vou tirar ele do jogo a câmera pega aquele maluco da leitura labial o cabeludo que é bom pra caralho faz a leitura foi cancelado é o cara vai pegar 70 jogos 70 jogos 70 jogos e nem tirou o cara isso aí só ele falar isso pô mas eu não sabia qual era assim não eu sei que ele jogava firme madeira muito bom jogador muito bom jogador mas fora de campo o cara é uma dama nem que ele nem fala exatamente nem fala que ele era bem mais novo então eu já tava no profissional ele ainda tava ali mas eu acho que nessa época ele não falava porque ele tinha muita cara e ele tinha vergonha ele tinha vergonha tá ligado já saiu seu filho da puta você falou o que ele ia falar foi do vídeo nem tanto que o abelido dele a gente chamava bicho da seda bicho da seda porque bicho da seda porque bicho da seda sei lá porque eu chamava ele ele parecia um bicho sei lá é tudo podre sei lá porra aí tá vendo os caras vão me ligar eu vou falar pro Fernandão é foi o Fernandão que mandou falar ele tava me catucando aqui eu nem joguei com esse maluco nem joguei com esse maluco você lembra aquele maluco que você queria bater nele você lembra aquele maluco também que trabalhava com a gente com o Júnior lembra que eu falava eu não sei quem é que ele trabalhava na cozinha que ele fazia o que tu lembra daquele cara que fazia o que tu lembra daquele cara como é que era o nome dele como é que era o nome daquele eu não posso falar o nome dele que eu adoro ele trabalhava com a gente que o Bruno Flores falava o que ele falava o Júnior eu não vou falar o nome tu sabe quem é cara o Júnior é muito o Júnior falava Fabiás Fábio aí o Júnior tá macho tu vai pro inferno pior que a faída o Júnior é terrível o Júnior é debochado o Júnior é engraçado eu e o Júnior o Júnior é debochado cara e o Júnior ele tinha umas piadas do mal mais inteligente pra caralho aí o Júnior se ria mas queria cara que os dois ali meu irmão lembra quando de McDonald's que entrava escondido no hotel pra gente se completavam até em relação a personalidade ele se completava era legal pra cada vez é maneiro é maneiro e os dois pararam cedo pra caralho o Júnior acho que mais cedo ainda o Júnior parou antes mas o Júnior acho que foi mais por opção o Júnior também depois que ele teve a parada com o Celso Roach lá no Inter no Grêmio no Galo o Celso pediu pra afastar ele de novo de novo acho que foram três vezes teve Grêmio Flamengo Grêmio e Galo pô mas também que fase do Júnior onde ele tava o Celso chegava e no Flamengo teve treta eu não me lembro qual foi mas teve treta teve treta eu não lembro qual foi o problema mas eu sei que o Júnior ele botou o Júnior pra treinar no Ninho do Urubu de manhã cedo não sei se sabia que o Júnior morava em Niterói sabia todos nós eram de lá pra fazer isso deveria saber né claro e o Júnior eu sou muito contra esse negócio de treinar separado eu acho isso um absurdo acho uma arbitrariedade e acho que o profissional o atleta tudo bem se bem que tem CLT também tem mais mas tem CLT é uma prerrogativa constitucional do cara trabalhar você não pode pegar o cara que é cozinheiro e falar assim ó você vai amanhã consertar a lâmpada se você assinar sua carteira como cozinheiro você vai virar eu sou contra não vou treinar separado e é contra a lei recinde e paga a multa e vai embora e é contra a lei pelo sindicato você não pode afastar o jogador sindicato pelo sindicato não é isso Anselmo e sempre foi assim né Anselmo pode afastar o jogador não pode ter não isso é um absurdo por vários sempre foi assim mas ninguém a gente jogador nunca soube eu treino assim no garbo também a gente a legislação quando eu voltei da Bélgica a primeira vez eu vim do empréstimo voltei pra lá tava Felipe Gabriel Mezenga não precisa ser timbuca nessa época tinha uma galera treinando no Ninho Durubu só que era tarde era com o Martor o Martor a gente chegava lá dava 10 voltas no campo vazava e o Wagner Wagner e Miranda que pra mim é o melhor treinador de goleiro que tem ele tá assumiu agora com o Marcelo Cabo o CSA CRB o Vagnão é mesmo? o Gigante o Marcelo Cabo ele saiu aí entrou um treinador ficou 2, 3, 4 jogos acho que saiu e voltou e aí ele era do Sub-20 aí tava Lomba Paulo Vitor Moreno aí ele não treina com a gente não vai correr não aí porra aí eu falei não eu treinava com ele mas teve uma hora que eu falei quer saber foda-se não vou ficar aqui 3 horas treinando vou botar meu tênis vou correr 10 voltas e vou voltar pra Itaipu porque eu não morava Soniteira eu morava em Itaipu era o final final de Niterói enfim é cara muito bom lembrar essas histórias né eu tô agora né aí tu chegou o Diego tu lembra quando o Diego Souza chegou o que o Celso Ruiz falou pra ele? lembro eu achei que tu tava nessa resenha na linha do meio campo ali provavelmente porque ele tava gordo não porque é 2005 ele não estava isso foi 5 ah o Diego chegou em 5 não o Diego chegou ele falou o Diego veio correndo todo tímido pro meio da roda como é que ele falou? como é que ele falou? não pedi tua contratação não te conheço não pedi tua contratação mas faça pela vida que é uma frase que ele falava o Diego Souza ficou todo sem graça mané porra foi foda mas era o jeito do Celso também né? não isso não justifica é desnecessário falar isso é verdade e o moleque chegando moleque de porra 18 sei lá 19 anos aí o jogo o primeiro jogo dele contra o Fluminense ele meteu o gol né? ele faz esse gol ele faz o gol foi o gol da vitória volta redonda isso volta redonda tirou a camisa também eu lembro é isso aí foi na lombra foi expulso foi expulso ainda mais naquelas condições que ele tava foi expulso mesma coisa eu e o Urbina tirava a camisa e o João Santana não tinha como cara o Urbina tinha uma barriguinha mas o mais engraçado é do Urbina que toda vez que ele fazia gol ele diminuía 3 quilos na imprensa cara a Urbina diminuiu ele falava eu não faço gol com menos de 16 se eu baixar de 16 é isso mesmo qual foi a história que ele errou o chute fez o gol aí o Runco foi no teu podcast? foi que ele pegou o joelho ele pegou o joelho contra o Vasco primeiro lance numa final de um carioca Flamengo e Vasco a bola vem pra ele ele erra o chute e acerta a bola e vai no gol e ele entra o cruzado da hora sai e o Urbina falou que foi o jogador que ele mais foi pressionado pelo retorno aos gramados foi o Urbina pela torcida na rua aí o Urbina falou que ele não errou porque quando a bola entra não cara esse Urbina também é outro cara que é sensacional vou te falar aquele grupo nosso do título de 2006 ali putiu o Luizão que era acima da média pra caramba o Renato acertando tudo quanto é chute lembra quando o Juventude ele bateu uma falta aquele goleiro lourinho do Juventude André ele estica o braço a bola já tá dentro da rede aquela Nike azul e amarela e quanto o Guarani também lá do meio da rua uma porrada ele assim lembra que ele meteu tem uma resenha boa que o PC tava no São Caetano a gente foi jogar em São Caetano contra o São Caetano tava acho que 2x0 São Caetano duas faltas dois gols aí o PC foi contratar pro Fluminense Flamengo e Fluminense no Maracanã o jogo tava 2x1 Fluminense duas faltas dois gols do Renato no PC também e batia assim é batia colocado forte ele fez no mesmo campeonato ele fez quatro gols de falta no PC ele era bravo bem feito pro PC cara o Renato era quando é que você começou a jogar com a gente Toro? eu não tô lembrando você chegou em 2006 cheguei em 2006 depois do estadual depois do estadual primeiro jogo meu minha estreia foi contra portuguesa na ilha o Felipe Gabriel fez gol 1x1 empatamos segundo jogo meu foi contra o América lá em Edson Passa um sol pra cada um e eu lembro que quando eu cheguei no Flamengo eu era meia ainda meia atacante e eu ainda tinha aqueles vícios da base por mais que eu tinha jogado poucos jogos eu era aquele 10 sabe preguiçoso não gostava de marcar só que quando tu chega no Flamengo e aí tu vai entender de Flamengo tu sabe que o Flamengo tu não precisa lógico tu pegou hoje um Arrascaeta o Hérvitor Ribeiro que já saiu agora mas tu pega uns caras que tem qualidade que são muito fora da curva os caras não precisam correr é só jogar mas quando tu entende o Flamengo tu só precisa correr pra tu vencer no Flamengo e eu não pensava nisso eu achava que eu ia jogar do mesmo jeito que eu jogava na base tipo aquele 10 preguiçoso que uma hora eu decidia jogar fomos jogar contra o América em Edson Passa e o volante do América era o Valber tava no final da carreira esse dia a gente foi jogar né esse dia eu fui jogar contra ele eu falei com ele que isso Val aquele jogo ele já mais velho e o garoto e eu achando assim vou deitar nesse cara Valber já velho e na verdade eu conhecia o Valber porque todo mundo me falava só que pô eu não cheguei a pegar o Valber de conhecer a história do Valber eu sabia porque o meu pai falava mas não sabia que o cara era aquele absurdo e aí pô pelo contrário o Valber deitava ele só ia no atalho só ia no atalho ia ali aqui e tal te botou no bolso botou no bolso acabou o jogo eu entrei se eu não me engano tava 1x0 o Flamengo perdi uma bola tomaram um empate perdi a outra 2x1 e quando tu desce acabou o jogo quando tu desce pro vestiário a torcida do América ia assim Fluminense sou viado caralho eu liguei pro meu pai falei pai acabou minha carreira eu tava achando de um jeito agora é outro não tem que ter personagem já era pô não vou jogar eu lembro desse jogo a gente jogou de branco é Flamengo é diferente é Edson Passos Flamengo é diferente esse campeonato o Valber deitou deitou pô deitou deitou nesse carioca deitou e aí tu falou isso pro teu pai eu falei pro meu pai pai e agora o que vai ser e tal não pode ir assim mesmo eu lembro como Fernandão a história a história é complicada por quê? eu nunca tinha tomado bebido um álcool na minha vida nunca tinha colocado um álcool na minha vida e eu lembro que nessa época cara eu tinha 200 reais no bolso na época atrás 200 reais 2006 e aí eu fui pra casa da minha hoje esposa chateado pra caralho acabou minha carreira o que eu vou fazer agora eu falei assim ah vou tomar 200 reais de vinho agora e era aquele vinho sabe sangue de boi mesmo dia seguinte tava cheio de hoje não pô hoje é aquelas paradas todinhas que tu sabe que é ele bebeu eu acompanho ele bebeu vai lá não sei o que em Londres é bebeu que escolhe soltou o sangue de boi vai e aí pô tomei primeiro, segundo e o copo o copo era o descartável mesmo sangue de boi é que você não descartável aí tu pede uma porção de batata quando tu mete cheio de óleo e aí vai pô e eu na praça pô lá em Caixão onde a gente mora tomando, tomando, tomando no quarto copo eu já tava pra lá do que pra cá claro e aí chegou um camarada meu esse camarada meu chegou e aí senta aí comigo aí vou pagar e tipo assim eu já tava no décimo copo e ainda tinha 150 reais porra vira pra caralho mesmo aí aí o parceiro meu ninin parceiro meu chegou sentou comigo só que ele não toma ele só toma cerveja e eu falava no banheiro ia no banheiro ele pegava o copo virava ele tá gostando do vinho pede mais um pra ele ele não gostava não acabou meu eu saí da praça carregado minha mulher só deixou depois acabou tudo vomitei fiquei mauzão no dia seguinte ela foi e sentou comigo e aí acabou? acabou o show? tu acha que é isso que tu quer pra tua vida? tu acha que isso que é legal pra você? ontem eu deixei mas se for pra ficar chateado tu tem nove irmãos imagino que tu tenha sobrinho pra caralho todo mundo fica chateado com você e a gente resolve o problema mas tu não vai resolver teu problema bebendo e tu não vai resolver teu problema ficando chateado tu vai resolver teu problema trabalhando se tá ruim trabalha tá muito ruim trabalha mais ainda que tu vai reverter tua situação foda parabéns logo aí eu fui aí eu fui sentei e falei assim pô agora eu vou e aí depois comecei comecei por isso que ela te atura até hoje isso era o Carioca de 2006? 2006 Carioca de 2006 que foi ruim pra caramba então tu pegou o jogo do Friburguense lá que o Angelinho errou e falou a mesma coisa na roda tu lembra disso? lembro lembro chegou eu chegamos todo mundo junto eu o Angelinho Marabá 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 tinha um buraco Marabá tinha um buraco primeiro dia que eu vim assim em camisa eu falei com roupa de futebol americano aquele bagulho aqui com ele no português adoro ele porra tinha um buraco muito maior a galera não sabe que é buraco com certeza que a gente não sabe que é buraco Marabá ele tinha uma parada no osso que ele tinha o peitoral e tinha uma cavidade aqui tipo sei lá mas tu lembra desse jogo do Friburguense? lembro o campo do Friburguense aqui é o Tão tu lembra disso? Adriano Goleiro Adriano Cadão Bidu Ziquinha estão jogando até hoje então agora o Friburguense só caiu depois que os caras pararam com 48 ou com 72 os caras jogavam pra caralho o Cardão 50 anos marcando atropelando todo mundo e o Adriano Goleiro o goleiro já sumia porque ele era magno cheio de gol ninguém fazia gol ele brincava e falava assim não pode escurecer quando escureça o cheiro e lá escurecia GDI o volante GDI o GD parceiro também ó e aí ele errou num gol aí na hora ele falhou hoje ele escorregou aí a torcida encheu o saco e tal quando ele veio ver o cheiro eu lembro dele falando não não é pra mim não eu vou me embora lembra disso? é lembro a gente que é isso rapaz tá maluco todo mundo erra não 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 é pra mim não e depois pô fez gol do título e logo depois teve um jogo contra o Botafogo também que o Dodô tava naqueles dias acelerados acho que foi 4x2 4x2 Botafogo não sei e ele também falou a mesma coisa vou embora vou embora vou me embora isso aqui não é pra mim não calma acho que ele tinha o cara diferente pra fazer o gol do Ex era pra ser o Angeli mesmo não tem não tem história quando chegar no Ex eu só quero te perguntar tu lembra do outfit do Angeli das roupas dele? pô ele ia de vermelho verde, amarelo parecia o carnaval parecia o carnaval como é que o Jonathan falava cara porra o cara me lembra do Jonathan cara não lembra disso eu lembro ele é o Picasso o Jonathan macho como é que tu deu o Picasso? e a gente tava de porra o Picasso mão pra caralho e ele zoando o Juan com o Peugeot 206 o Juan eu joguei com o Juan em 2005 no Fluminense o Juan tava no Fluminense também e aí depois a gente foi transferido junto pro Flamengo também e aí eu joguei com o Juan o Juan já tinha aquele aquele Peugeot dele 206 tipo assim há 5 anos atrás aí ele foi e ficou mais 3 anos e o Jonathan todos os dias falava pro Juan Juan troca esse carro troca esse carro e o Bino ainda tem Hilux dele sabia? naquela época tem pô tem tô falando sério tem Hilux dele pode falar com ele pode perguntar com ele e o Juan só de rabugice não trocaram uma vez eu vi o Juan brigar comigo e com o Ibson porque a gente pegou uma batata do prato dele a gente pegou assim passou assim e pegou a batata rabugice demais xingou a gente aí o dia os caras ué Juan e Angelita concentrava juntos não tão se falando por quê? porque brigaram no gamão lembra disso? os caras sentaram separados no jantarão e a gente falei qual foi? os caras brigaram no gamão um roubou o outro o que que é o gamão? primeiro os caras jogavam no gamão no quarto aí tu vê a diferença dos caras não o Juan é brincadeira ele que já quis brigar comigo é o Juan que ele é só eles caram mais alto só queria brigar com o bigão de todo tamanho por quê? é com aquele piche é que brigar com o Sousa também só quer o gargão o Sousa caveirão? o Vinícius Pachego bateu nele três dias seguidos e ele queria brigar com o Vinícius Pachego não lembra não no treino três dias seguidos o Vinícius Pachego brigou com ele como assim? porque ele deu no Vinícius Pachego no treino o Vinícius Pachego também é gente boa pra caraca né aí o Dua caiu na porrada o Vinícius Pachego bum rebocou ele aí beleza geral você parou tá a Juan não beleza aí geral eu tenho certeza que vai ter lance e o Vinícius Pachego vai tomar e vai brigar de novo aí o Vinícius Pachego cai pro lado dele dava o tapa e o Juan vinha lá o porrada comia de novo aí acabou acabou a porrada no vestiário aí chegou o Vinícius Pachego conversando ele tá falando o quê? tá falando nada Vinícius Pachego e Mezenga Mezenga tinha a boca e não falava brigaram no vestiário de novo aí chegou no outro dia treino Vinícius Pachego rebentou ele três dias eu falei a Juan chega eu tô apanhando três vezes a gente ganhou a Copa do Brasil foi o papai do céu e o clima que a gente fazia porque assim o Luizão tava com 40 mil de percentual de gordura fazendo gol decisivo gol pra caramba lembra? ele tava com uma fratura no pé no peito do pé ele tinha que rasgar a chuteira cara o gol do Urbina na final o negócio de maluco o Cássio sai meio que acho que na furada a bola sobra o Urbina bate tem alguém na trave o cara pula o Ives o Ives Ives né aquele escuro mas eu acho que o mais impressionante da parada não foi nem isso foi que a gente treinou no 3-6-1 a gente nunca tinha jogado a Copa do Brasil toda com três zagueiros só jogava com dois e a gente jogou aquele lá lembra que a gente foi no Ninho do Urubu treinar pra imprensa não ver o nosso treino era tarde o Ney Franco botou de manhã o Ninho do Urubu era um campo é aquele campo lá é isso mesmo treinou escondido treinou escondido com três zagueiros a gente treinou integral antes do jogo antes do jogo porque a gente a tarde fez o fake mas de manhã que foi o treino mesmo aí botou Fernandão Renato Silva e quem era e Arroz e não e Angelinho e Angelinho isso mesmo aí com 5 minutos pra tu ver é papai do céu com 5 minutos de jogo o doido saiu o Renato Silva saiu machucado aí entrou o Urbina a gente voltou pra formação normal aí o Renato foi bater o escanteio ele tava doido pra inventar ele também é isso aí ele veio do Ipatinga que era o Aldemar não olha só aquilo foi torcedor né fizeram com o Dema ali quer falar? não melhor não 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 então já falei tudo sobre isso ô Toró mas quem te botou de volante? foi o que tirou você da lá em Manaus lá em Manaus jogava o Junior e o Jonathan é boa não entrar nesse assunto que você queria pular da janela eu acho que eu lembro disso o Junior não vale nada quer aguentar? o Junior não vale nada o Junior não vale nada o Junior não vale nada a gente tava de resenha tomando uma cerveja no quarto é porque não podia não podia não podia beber naquela viagem podia não podia beber botaram de 15 dias em Manaus mas não podia beber porque tu bebeu todo dia não todo dia não eu bebi todos do dia que chegou foi o que? foi uma intertemporada tinha a Copa do Mundo no dia que eu voltei que eu bebi que eu voltei com o Luizão no avião eu bebi do Rio de Janeiro a Manaus quando a história do Toro querendo pular da varanda? não cara a gente tava no quarto mandando a cervejinha né Toro? geral geral todo mundo todo mundo todo mundo e saí prova saí prova que o Fernandão me ensinou a beber eu não e que o time era unido e que o time era unido quem te ensinou foi o parceirinho lá em Caxias e era o Zaza o diretor era o Zaza não foi que o Júlio ligou pro quarto imitando o Zaza imitando o Zaza de novo quem? quem tá aí? eu sei quem tá aí todo mundo aí chama o Toro e falou o Toro e era o moleque tinha acabado de chegar e o Toro era o mais novo aí daqui a pouco a gente só escuta eu tô na porta eu falei já era o Zaza tu ficou pendurado no mínimo que a perna ia quebrar sabe o que eu tava pensando? na verdade de boa sabe o que eu pensei nessa hora? eu falei assim tinha os andares e aí aqui tinha um buraco aqui pra tu ir pro outro andar de baixo eu pensei assim eu vou me arrastar e vou cair no buraco de baixo e o Zaza não vai me ver só que na última hora o Júnior abriu a porra da porta o pior porque a gente sabia que era zoeira e quando ele foi pra janela pra se pendurando o desespero todo mundo começou a rir pra caralho e ninguém levantou pra pegar ele a gente viu que ele tava do lado de fora porque era uma varanda é isso quando a gente viu que ele tava do lado de fora a gente foi tentar sair eu falei não aí nego o Toro e o Júnior tava morrendo Renato Silva também tava Renato Silva rindo pra caralho com o Dermalboro aí o Júnior apareceu aí esse moleque branco 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 mesmo cara foi muito engraçado o Júnior é muito escuro o Júnior é demais ele fazia isso com prazer o Júnior é demais com a prazer ele fazia riqueza de crueldade eu fico pensando imagina se a gente não ganha esse título mano ia ter pressão o Toro o que? tava tremei sem salário é pode ser mas a pressão ia ser interna que o Zaza ia falar Zaza ia falar até porque a gente fez aquela viagem pra pra uma intertemporada a gente sabia que o Flamengo devia tá ganhando alguma coisa com aquilo não ganhou ganhou a gente inventou o Fast de Manaus lembra? tinha o Túlio Maravilha no ataque é isso mesmo e a gente com salário atrasado eu ia tomar a cavada do Túlio aos 45 aí eu peguei aí eu peguei assim a Rô já tava na cobertura tinha o Broa lembra o Broa atacante o Rodrigo o Rodrigo isso o Rodrigo Broa chegou com o Marabá chegou a Marabá chegou mais um chegou eu o Rodrigo Broa Marabá Angelinho e Juan nós cinco e o Espinoza falecido Espinoza Espinoza também foi na granja pra temporada foi muito maneiro tinha o filme do Ferreira preparador físico do Espinoza rapaz Ferreira a polícia e onde tá e onde tá aquele não sei qual é a merda e onde tá o Ferreira bravo pra caramba tá indo pra correr igual um maluco então não foi ele não nesse ano teve algum preparador físico ou algum auxiliar que tinha bafo de bosta que os caras ficavam soando o tempo todo o cara escova o dente com copolitos eu não sei eu também não sei esse ano é fácil de saber não mas ela não podia ser auxiliar não me lembro quem mas você nem manda saber um cara teve um dia que o Junior perguntou assim vem do McDonald's por quê vem do McDonald's o cara por quê comeu cheia da Mac Merda caralho eu vou morrer o cara você falou eu ouvi o Junior falou igualzinho engafamento voltando na ponte tudo engarrafado na ponte ali na subida da ponte cheia de ambulância o cara olha a água ele abriu o vidro aqui tem diabo o vidro tudo preto o áudio dele aí a gente para por favor ele abriu o vidro ó aqui e o cara cheio de lata caralho o Junior o Junior teve um dia que estava engarrafado o Diego dirigindo ele na frente não o Diego não sei lá o Diego dirigindo ele na frente eu e o Ibson e mais alguém atrás tudo engarrafado o Junior pegou a carteira preta vai Diogo vai que eu vou FBA FBA Polícia Federal na ponte os caras abrindo Polícia Federal irmão não tinha nada na cadeira os caras foram abrindo sem sirene sem luz nem nada falei cara esse moleque é maluco e a gente morrendo de ritoral imagina os caras ver o jogador do Flamengo passando na polícia não isso é coisa de maluco o Junior era desse jeito porra moleque bombo demais desse jeito saudade desse moleque muito engraçado mas ele tá bem diferente tá bem diferente o Junior ele hoje é evangélico né não ao contrário não ele era naquela hoje ele tá careca né na verdade ele já tava ficando careca ele enganava com o que era estádio ele e o Jonathan Jonathan botava a mão no cabelo ele ia dar uma merda o João Dino pedacinho no canal do Jonathan porra queria brigar os caralhos pra que seu gordo cara que quebra boa aí você acabou com a Copa do Brasil 2006 Jonathan acabou com a Copa do Brasil o Jonathan jogava muita bola muita bola e quando ele virava bola pro Arroz de três dedos de sacanagem de sacanagem o Arroz não dominar que é a polícia chegar no vestiário o Jonathan correge ele fazia de propósito fazia de propósito toca a bola direito não os outros veem que você é ruim eu me lembro um dia tipo assim cabine atrás da gente no banco sempre no banco então meu órgão tava sempre ali ele foi virar pra rua aqui na lateral ele botou de três dedos na frente o Arroz teve tipo que dar duas passadas e abrir pra dominar a bola top lateral a gente no banco a jogadora pra ele dava cinco minutos naquela cara no janteliz cara é muito bom e quem sabia eu já tava rindo tava rindo lá atrás eu já sabia que era de sacanagem não lembra a torcida nunca vai entender uma coisa dessa nunca no bovinho nunca vai entender todo mundo dando hora de dar no arroz o Jonathan puf tiro arroz bobo caralho vai pro meio o Jonathan gostava do arroz adorava parceira só pra gente entender que era brincadeira mesmo cara e a Copa e a final aí teve essa intertemporada e a gente voltou né quando voltamos pra Copa do Brasil pra final né da Copa do Brasil e aí foi meu meu primeiro jogo de volante porque lá na final é porque lá o Ney Franco tirou o Júnior e me colocou de volante e aí eu falei como é que vai ser e o Renato Augusto que tava na arquibancada foi o nosso número 10 como você na arquibancada? é ele na semifinal ele tava de torcedor ele era da base na semifinal o Renato Augusto não tava no profissional ele tinha subido em 2005 é eu lembro dele nas coisas em 2005 só que aquela fase ridícula teve aquele jogo que a gente tomou de 6 do São Paulo lá na ilha que os caras estavam chegando até eles ele e o Mezenga do banco eu falei cara volta pro Júnior volta pro Júnior que os caras já tão aprendendo teu nome com sobrenome volta pro Júnior que aqui não vai dar aí acho que não foi por isso mas eles voltaram e o Renato ficou o ano inteiro em 2006 no Júnior e na semifinal ele tava na arquibancada no jogo aí o Ney Franco foi e assumiu ele subiu profissional a gente foi fazer a intertemporada e nem tanto ficou no quarto eu e ele eu lembro dele com a gente na intertemporada e aí eu fui pra volante e ele o 10 e eu chegava no quarto eu falei Renato eu nunca joguei de volante eu vou jogar de volante contra o Vasco e aí mano e aí ele ficava ah cara só corre só corre aí beleza aí eu lembro quando a gente volta pra jogar e eu olho pro outro lado e pô Edilson Capetinha pô Copa do Mundo campeão e eu tenso pô tenso nervoso eu falei o que eu tô fazendo aqui de volante eu olhava daqui a pouco eu só escuto um barulho do meu quando eu olho assim tá o Renato chorando eu falei o que foi cara eu tô todo emocionado porra que foda eu tô todo emocionado chorando assim o Renato Augusto do Flu agora esse tô todo emocionado na final antes de começar a gente do banco não viu nada disso e eu ali parado tenso só que quando a torcida do Flamengo começou a cantar eu olhei pro outro lado tava primeiro jogo né o Valde Papel e o Edilson na bola assim e eu olhava o Edilson assim ó aí eu falei pô se o cara é campeão do mundo tá olhando pra nossa torcida assim vou jogar irmão só vou correr porque tipo assim se eu tô com frio da barriga só o Toró e ele é o campeão não então somos dois e o Renato tava emocionado porque ele veio da arquibancada pra jogar uma final contra o Vasco ele era novinho eu lembro do rosto dele e foi muito bem ele que deu o passo 18 anos 18 anos ele que bateu o escanteio ele bateu o escanteio e no segundo ele deu o passo pro Léo Moro que o Léo Moro arrecou na cabeça do Matador o Renato Augusto é um dos moleques mais fodas em todos os sentidos porque bola não tem como discutir porque ele é craque gênio mas esse moleque gente boa maduro sempre foi cara feio feio também cortado cheio de barra na cara no juro e porra todo torto parece um pedaço de pizza né porra e eu lembro só que eu lembro ele e o Toró eram parceiros eles eram parceiros até o Olho era um parceiro eu lembro que no meu casamento eles foram juntos esse casamento do Fernando que é isso eles foram juntos no meu casamento e eles não acreditavam que a gente tava no casamento o capitão do time foi no casamento e eu botei no vestiário você foi convidado você não foi eu morava longe interessa você desfeita pergunta pra ele quem foi o último a sair e como quem foi ele foi no meu casamento em que estado bêbado porque assim eu sou um cara que não lido muito com bebida alcoólica então as destilaria nesse dia eu quis variar muito tinha amarula whisky champanhe cerveja aquela barraquinha que sempre de hoje é gin que pé de drink antes era caipi vodka caipi fruta é isso mesmo capeta capeta pau na coxa pau na coxa leite da macaca vai cara continua e toró diegão diegão renato silva renato silva tava renato silva tava só eu eu tive algum problema oi fabiano oliveira pô bebida de graça irmão a gente duriu salário atrasado capitão do time pô civicsão bonitão falei vou lá pô minha mulher mais engraçada que minha mulher sentou na mesa vou comprar um vestido comprou o vestido sentou a gente não conhece ninguém aqui todo envergonhado o menino acabou de sair da favela casamento do fernandão vamos sentar aqui nós dois quietinhos beleza sobrou duas cadeiras essas duas cadeiras quem sentou o Fabiano o fisioterapeuta e a mulher dele com o mesmo vestido da minha mulher igual igualzinho na Renner certo e o Beto não tem como te pegar uma promoção na Louis Vuitton mesmo vestido da Louis Vuitton não vai sério não vai não dá não dá não dá não dá não dá o Beto tava no casamento também tava esses moleques tocaram prejuízo esses moleques tocaram um terror não mas muito feliz tava casando com a minha esposa vai nesse beijo pra vai nesse que é ator e esses moleques tocaram um terror na festa tocaram Renato pegou gente e Renato? Renato Augusto pegou gente pegou pegou gente não mas é hoje tá maluco foi em 2006 o moleque tinha 18 anos pegou gente quem que ele pegou então foi mó fofocada no mediário no dia seguinte o irmão mó resenha tá nozinho nós quatro saiu ele minha esposa e essa gente que ele pegou esse é um filhão da puta né cara ele é mas tu fala direto com ele direto quase todos os dias ele se fala vamos chamar ele de vídeo vamos chamar ele de vídeo deve estar treinando que horas são sete horas se bem que o Diniz dá treinado até esclarecer eu quero só saber uma parada do Toro que acho que eu não perguntei ela na história como é que tu recebeu essa parada de virar volante porque sempre foi a minha vida inteira com aquele jeito que ele falou ali não vou jogar de volante tá assustado o Ney Franco me chamou no quarto dele pô Ney Franco e como é que é o nome do auxiliar dele o que também era a polícia o cacaquinha eu não vou falar nada o cara é polícia ele sabe o Júlio chama a pele de quê cara aí na moral fala cara tem que falar eu tô vendo o Júlio ele só joga ele levantou a bola a cara dele é assim o que eu tô fazendo aqui eu nem sou desse podcast meu podcast é outro cara tem que fazer essa porra o Diego vai tem que tomar um churro grande botar 10 botar Ibson Ibson o Diego junto tinha que trazer um peralta caralho meu Deus vem cá aí passou ganhamos o título em 2006 ele me chamou no quarto aí tava o Ney Franco me chamou no quarto e o Moacir aqui aí quando eu cheguei o Moacir de cueca cuequinho ele andava de cueca ele andava de cueca direta aí ele falou e aí como é que tu pensa tô pensando em mudar o time e tal e o que tu acha de você entrar de volante só que tipo assim pô eu queria jogar eu falei não professor pode contar comigo só que eu não sabia a dimensão de trocar um meio ofensivo preguiçoso do que pegar outra parada e não há final conto contigo tô pensando em colocar o Renato ali na frente ali e botar você e tirar o Júnior só que o Júnior tinha uma força dentro do elenco muito grande o Júnior, o Jonathan os cara ele batia pênalti 20 anos os cara tinham uma liderança muito grande dentro do elenco e aí minto mas eu acho que o Ney morreu de amores pelo Júnior não eu também acho eu também acho uma sensação minha e vou te falar e vou te falar minto o Coco tava o Thiago tava no grupo e eu concentrava não, minto não concentrava com o Renato concentrava com o Coco o Thiago tava no grupo e aí eu cheguei aí beleza acabou essa resenha toda fui pro quarto falei pro Thiago verdade o Thiago foi com a gente por causa do Sapequinha o Thiago foi em por causa do Sapequinha o Júnior dirigiu o carro do Sapequinha o carro do Sapequinha o carro não andava o carro de quem do Sapequinha eu não lembro desse maluco que levou pra passear de barco não sei o que lá o maluco que o Thiago conheceu em Manaus ele era fã do Zico o Sapequinha de muitos anos e ele é de Manaus eu lembrei da van ele é de Manaus Fabiano Oliveira quem é que vocês é uma história do Renato Silva que eu não posso contar foi maravilhosa lá também é certo lembra né é de sentado no corredor que passou um gringo cara é não, Renato Silva não pode eu salvei não pode eu com o meu inglês horroroso daquela época eu falei vai Toró aí beleza chamou no quarto chamou no quarto falou comigo aí pô eu voltei pro quarto cheguei pro Thiago falei Thiago o cara falou isso isso pra mim e aí ele ué vai falei pô mas é o Júnior ele ué o Júnior você não tem nada a ver pô o Júnior é meu amigo o Júnior é meu amigo meu irmão mas vai aí eu falei pô tu acha que eu devo falar com o Júnior ou não ele Toró pegou o telefone Júnior vem cá aí o Júnior chegou no quarto ó ele falou que o Toró vai jogar no teu lugar e tal aí o Júnior pô Torazinho tá maluco tem problema nenhum não que não sei o que não sei o que beleza aí no dia seguinte no treino maneiro do Thiago aí o Júnior começou a me dar as coordenadas só que eu moleque eu pensava assim porra tô tomando o lugar do cara o cara vai me dar umas coordenadas porque ele quer que eu quebre pra poder sair contaminado é pô eu pensava nessa situação eu pensava porra só que aí no final das paradas o Júnior não tava me dando dinheiro ele falou ó se tu fizer isso tu vai fazer merda se tu fizer aquilo tu vai fazer merda aí eu fazia do jeito que eu queria e fazia merda aí ele chega porra não mano faz isso faz aquilo aí eu fui pegando o pulo do gato e aí pum fui pro jogo e ele Júnior o tempo todo me dava apoio terminou o primeiro tempo do jogo contra o Vasco o primeiro jogo ele parou em mim eu lembro ele chegou eu lembro disso ele levantou do banco é pô já desceu já me dando isso tá fazendo o Júnior o Júnior é um moleque do bem pra caralho o problema do Júnior é tipo o Carlinhos se ele achar que é putaria com ele é se é na bola opção do treinador porra Toró vem aqui eu fiquei apavorado todo mundo com a escalação na final na final porra Toró de meio botar o Renato moleque mas funcionou porque teve a lesão do doido não e ele foi ele foi feliz ele foi feliz ele foi feliz porque ele protegeu o time porque ele tirou o Vinícius Pacheco também é e o Vinícius tava deitando e o Vinícius Pacheco o Vinícius era de estona é é o tema absoluto é absoluto lembra que eu sacudiu caralho o Vinícius Pacheco tava voando o gol do Jonathan contra o Guarani foi ele que foi no fundo cortou e deu impressionante o Vinícius arrastava não dava pra chegar nele eu acho que a parada do Vinícius Pacheco foi depois do jogo contra a Universidade Católica do Chile se não me engano foi do Montijo foi que ele caiu dentro da área pra sofrer pra cavar o pênalti e tava já o Adriano já tava já no outro ano da Libertadores ah teve um lance que o pessoal reclama reclama depois foi contra o foi que o Montijo cavou no Bruno lembra? então foi esse ano aí teve um lance teve um lance que a gente precisava ganhar o jogo na verdade só empatar o jogo a gente tava dentro passava de fase e aí o jogo tava 1x0 pra gente e aí o Vinícius Pacheco cortou 1x0 e o Adriano do lado era só rolar pro lado aí ele deixou e deixou a pênalti o juiz não deu o pênalti e o Adriano logo os caras foram pra dentro dele e tal logo depois os caras fizeram 1x1 e o Montijo foi e cavou isso já era finalzinho do jogo se faz 2x0 acabava o jogo a gente classificava acabou o jogo os caras foram pra dentro dele é pô Adriano e tal tava dentro dele e aí mas dentro dele que eu digo assim na boa pô por que tu não tocou e tal aí ele meio que deu uma batida e aí depois daí que eu acho que a torcida começou a pegar um pouco no pé dele porque pô e o cara tava deitando e no brasileiro mesmo nessa época deitando cortava dava passo pra Adriano sozinho enquanto Fluminense então pô ele deitou a gente ganhou 3x1 do Fluminense e deitou só que aí depois dessa parada eu acho que o torcedor foi ficando um pouco meio assim com o Vinícius porque tu sabe que também quando é da base o torcedor o Vinícius Pacheco poucas vezes eu vi moleque de base assim ter tanta facilidade pra driblar em velocidade porque ele usava as duas pernas igual batia um escanteio eu lembro uma vez no treino ou no jogo da base o treinador Liminha não sei se foi um treino coletivo ou uma disputa de pênalti da base que eu tava assistindo que ele era mais novo que hoje 5x3 aí pênalti o Vinícius Pacheco bateu e o juiz mandou voltar se esse goleiro adiantou ou não tinha pitado ele foi e correu bateu com a outra perna gol não é era incrível aí o Liminha falou esse moleque aí vai valer 20 milhão ele devia ter 16 sabe ele é a única pessoa que eu vejo que ele tem músculo aqui né outra coisa que o Jornal tá falando tem músculo na cara o Bina também tem músculo na cara tem mulher que o Bina apareceu na ceia Silvinha botou lá e falou Bina hoje você não pode comer esfirra só um misto quente o iogurte não sei o que não sei qual foi o moleque a Silvinha deu que alguém pegou pro Bina tipo aquelas esfirras que tinha lá pizza pra levar pro quarto dele porra aí tava chegando veio o Bina que o homem normalmente bota a toalha aqui na cintura né mulher bota aqui por conta dos ceias e tal o Bina veio sair do quarto não sei qual foi ele tava com a toalha aqui amarrada aqui meu irmão parecia uma índia a fé aí ela não sei qual foi o cara se isso foi o Y não sei o que foi levando o pratinho pra ele não vai comer não não vai comer não tava muito gordo porra ele tava com um balão da lei seca com aquela toalha branca claro você tá de branco você ganha e tava amarrado aqui mano um negócio tipo vovozona ele tava saindo do banho assim cara ele foi na porta do quarto pegar o pratinho e veio com a toalha amarrada aqui pra ninguém ver de repente só que ele podia ter amarrado aqui a gente zoava a barriga isso aí foi tapar a barriga foi tapar a barriga a gente tava gordo mas o Bina tava um pouco mais o sapo porra o Luiz o Luizão porra tu não lembra aquela parada da resenha que a gente fez depois do jogo que a gente foi campeão a gente foi num sítio lá que ele fechou pra gente só o jogador caraca eu tava eu tava fez um churrasco pra gente você não tava todo mundo foi chegou lá o outro lá também esse time é Duca como é que eu não lembra desse cara esse time é Duca é Duca tu não lembra desse cara não que era parceiro do Joel é pô aí ele chegou lá na resenha também e aí eu cheguei pro Luizão falei que isso matador que barriga é essa aí ele falou é minha barriga tá igual minha conta aí o Luizão é maneiro mas ele me deu vários conselhos maneiros de grana Luizão esperto pra caramba eu amo o sapo tu não falou não sei se tu vai falar do início desse ano de 2006 esse ano teve mil dias no início que a gente foi fazer pra tu ver tanta resenha em 2006 a gente tá em 2006 ainda deixa eu ir no penador no nacional lá contra o nacional essa foi boa é bom lembrar que no nacional era um time bom pra caramba o Soares jogava no nacional jogava lá e depois o Andrade recusou ele né é mesmo? foi no Flamengo o Andrade o que? recusou o Soares o Andrade treinador? é mas era o Soares moleque né não em 2009 o Flamengo queria o Soares e aí o Andrade recusou é sério pô tô falando sério bom que ele foi pro Barcelona ajudar o Neymar e o Messi ser melhor do mundo pô foi pro Lívia é mesmo? essa história é ou é? é verdade pô é verdade é verdade porque depois desse amistoso aí ele ficou eu lembro que tinha um maluco não sei se era ele que deu um trabalho antes de vocês saírem na porrada é um trabalho do cara que saírem na porrada não né não mas eu vou contar o cara que tá no banco ele vê tudo vocês jogam vocês correm eu não saí na porrada não ganhei pô eu não saí na porrada eu ganhei você não saí na porrada você fez um negócio igual criança eu vou chegar lá igual criança eu tava do seu lado calma Toro calma Toro com a laranja aqui e teve a situação do Brás com o Renato Abreu e aí não contaram lá também que eu vi vamos lá conta pra galera que tá em casa a gente foi fazer dois amistórios Nacional do Uruguai Penharol no Uruguai dois mil e pouco 2006 2006 e eu ainda era o Meia e aí o Renato Abreu tocou a bola o Renato Abreu hoje em dia depois que a gente já conversou sobre isso e tal entendeu e aí ele tocou a bola eu fui dominar dominei errado ele reclamou de mim e aí eu só lembrava e aí na hora ele empurrou meu rosto é foi feio e nesse momento eu só lembrava do Andrei com Romário lembro também no Fluminense e tal e aí eu lembrava dessa cena e meu pai falando isso aí é absurdo não pode fazer isso e só passava isso na minha cabeça e o Flamengo tava jogando 9,45 homens todos imaginei que tava na Globo meus pais tudo vendo e eu pensei pô esse lance deve ter passado e eu fiquei com aquilo na cabeça com aquilo na minha cabeça o jogo rolando e eu com aquilo na cabeça porque você não devolveu a bola certa ele te xingou você xingou ele não, eu não cheguei a xingar até porque eu não podia xingar o capitão do time eu tinha acabado de chegar eu só falei corre primeiro toma a bola e depois você fala ele cai na boca e pum na minha cara e eu fiquei com essa parada e o Diego também tinha chegado o Diego Souza a gente tinha jogado junto eu falei pô Diego tu viu ele ó pegou pra você pegou pra mim também eu falei tô grandão então eu já fui já olhei pra um zagueiro falei pô Fernandão calma calma eu falei agora eu tô grandão eu lembro disso tudo eu lembro disso tudo aí acabou o jogo aí meu pensamento acabou o jogo eu pensei assim pô aí o vestiário porra sei lá era apertadão pra caralho e tal e aí um chuteiro eu falei assim cara eu já fui pro vestiário o Renato tinha essa parada que ele era sempre pro último açaí pra ir pra entrevista e tal e eu sentei lá com a chuteira e pensando no banquinho daquele tipo de peça de colégio e eu parado pensando matutando o que eu iria fazer eu falei pô se eu bater nele e tiver de chuteira eu vou escorregar ele vai me pegar depois então eu vou tirar a chuteira e matutando essa minha cabeça e a gente nem percebeu nada todo mundo tinha acabado só que tipo assim eu esqueci do grande detalhe pô Renato veio de lá do São Paulo capão redondo sei lá da onde o Renato deve ser de exposição só que eu esqueci esse detalhe eu tava tão alucinado que eu esqueci que eu era pequeno não sabia brigar e que eu ia pegar o capitão do time e o Renato é ruim nada só isso só isso então porra eu falei ah não vou pegar o cara vim da favela tô grandão aí o Diego Suda chegou pra mim olhou pra mim e tá piscou o olho aí o Fernandão passou eu falei tá os dois dentro do vestiário então maior ainda agora e tirei a chuteira na minha parada eu falei vou tirar a chuteira vou ficar o Renato aproveita tá útil todo mundo chegando chegando e o Marcos Braz dentro da parada na época o Marcos Braz era não era grande não porque o Renato falou uma parada pra ele que deu merda ele acompanhava acho que ele era foi acompanhado chefe de delegação da viagem tipo Sérgio Held parou olha olha porra cara para 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 cara o aí beleza aí beleza falei pô aí eu estou escutando lá no microfone aí pô daqui a pouco o último o último a chegar pô só faltava ele escuta o barulho eu estava bem na entrada pô aí quando ele passou falei pô tu acha que tu é mais homem que eu e pum larguei a banda nele aí quando larguei a banda ele saiu caindo por cima da parada aí o Diego levantou foi pra trás do Diego agora vem vem plantei pra ele né plantei pra ele lá perto do Diego aí ele veio pra cima de mim o Diego foi agarrou ele que não sei o que e aí daqui a pouco gritaria daqui a pouco veio uma voz pá acabou essa porra aqui agora que não sei o que tu acha que essa porra é bagunça que era Fernandão eu falei porra você perdeu um detalhe nesse meio nessa hora foi pra perto do chuveiro o Diego Souza do nada tirou a cabeça abaixou o chão daqui embaixo assim achou que estava na ilha tá comigo tô na ilha ele vai vai meter a mão dentro moleque é meu me batendo no peito igual aquele maluco careca moleque é meu eu falei caralho Diego viajando aí o Renato começou aí o Marcos Braz o que o Marcos Braz falou o Marcos Braz foi dar uma dura no Renato porque acho que ele fez em cama e deu uma dura no Renato aí o Renato tipo cala a boca alguma coisa assim quem que é você ele falou quem que é o Marcos o Renato falou quem que é você como é que é não te conheço não te conheço quem é você só fala com o presidente isso aí eu não sei quem é você não sei o que tu tá fazendo aqui é o Renato falou isso aí ele falou e a partir de agora eu não sou mais capitão tipo a faixa e pum botou é foi ter visto que aí dali ele não foi mais capitão foi sem faixa sem faixa tinha a liderança dele a faixa é um mero detalhe é um símbolo e o mais engraçado foi a volta e quando voltamos acho que o Kleber não tava lá porque o Kleber fez a reunião com a gente no campo aí quando a gente tava no campo todo mundo aqui roda o moleque aí o Kleber ah fiquei sabendo daquele episódio que não sei o que que não sei o que lá posso falar cala a boca que você é moleque vai chegar teve isso teve pô você é moleque porque você chegou agora você é novo como você pode você brigar com o capitão do time aí eu falei não ia só pedir desculpa então tá aceito que não sei o que que não sei o que lá morreu teve isso é pô foi bozinho não mas ele falou exatamente isso não só queria pedir desculpa só queria pedir desculpa isso aí mesmo aí a gente ficou tocou a música do Chaves na hora aquela música triste do Chaves que na nossa cabeça mais um pouquinho neguei pra Renato ah desculpa irmão a gente contou tipo 2% das histórias que a gente teve lá vamos pro imperador pra aquela geração cara tem mais uma dois mil você lembra quando a torcida invadiu o campo e falou pro Diego goleiro Diego pra mim você é um merda mas hoje tu é o melhor goleiro do mundo lembra final da copa do Brasil entre os caras fortão e o cara ardido bordão bordão direto Diego pra mim você é um merda muito fraco mas hoje você é o melhor goleiro do mundo cara isso é um absurdo cara não você não assorra cara era cada coisa foi maneiro e a mancha do Diego foi pro cara toda vermelha foi o Diego foi na Copa do Brasil e logo no jogo seguinte chega o Bruno coi 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 não o Bruno chegou na minha vez é verdade o Diego machucou quebrou o dedo aí era jogo contra o Goiás não juventude lá eu lembro a gente no busão já escutou lá mesmo acaba de contratar o goleiro não aí beleza aí foi contra o Inter gol do falecido Fernandão de pênalti perdeu empatou no Maracanã aí o Paulo Ribeiro me chamou você vai jogar não sei o que eu falei caralho tem que fim Diego tem que ter uma fissura no dedo pra sair aí tudo certo e tal aí sexta-feira rachão o Bruno contava essa história depois lá antes de acontecer o problema com ele aí do nada falava se tem o goleiro do Bruno aí eu falei ah mas vai chegar semana que vem pelo menos eu jogo contra o Inter Inter ou Goiás 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 eu falei pô pelo menos se eu for bem deixa uma boa impressão antes de começar o rachão vem o Bruno o tênis começa a correr em volta do campo eu falei porra tá correndo em volta no campo não vai pro jogo quando acaba o rachão que vai sair todo mundo vai treinar pênalti falta ele bota a chuteira a luva e vai pro treinador de goleiro tuf tuf falei azedor aí eu lembro que botaram ele pra jogar eu fiquei tristaço aí o Obino falou veio conversar comigo geral vocês todos não fica assim não aí ele até falou pra mim falou cara sabe que não tem nada com isso o cara me perguntou se eu queria jogar eu não treino há 15 dias eu falei o que que era aconteceu comigo no Grêmio com o Darley no Galo no Galo não não no Corinthians ele nem treinou no Galo ele falou no Atlético Mineiro o Darley fez a mesma coisa então assim não é pessoal porra eu quero jogar também foi até de boa nesse momento eu falei não não tem nada contigo pelo amor de Deus e o mais engraçado é que os três eram do mesmo cara né é os quatro o Wilson, Diego eu e Bruno e o Lomba também e o Lomba os cinco e o Moreno os seis é verdade todos os goleiros todos os goleiros do mesmo cara aí beleza aí foi pro jogo foi o Tristão aí o Peralta tava com a gente o Peralta tava com a gente falou poxa cheio não fica triste vamos ali comigo depois lá pra Barra eu falei não tem um negocinho pra você lá estava um dinheiro ali naquela ele já tinha passado ele já tinha passado com o carro dele por cima do carro do Fernando ainda não aí escuta cara aí o Bina vai mete o gol contra o Ues pimba e vem comemorar comigo no banco achei aquilo do caralho aí depois deu uma fofoca na imprensa ah tão contra mas não foi nada disso e era a galera conhecida já ali da era o Correjo começando não tem nada disso ninguém tá contra o Bruno só veio ela não se solidarizar porque eu tava esperando pra que ela jogasse aquilo ali tinha o Flamengo com nove anos tinha 23 e aí já tinha jogado esporadicamente mas era um jogo no Marac e tal e aí a gente empatou com o Goiás eu acho o Fernandão tava no Goiás nessa época qual o Fernandão? o atacante que faleceu podia ser acho que foi um a um acho o jogo um a zero a gente enfim mas ficou tudo bem depois aí seguiu a vida e eu fui pro Fortaleza foi quando eu perdi o contato ali e do Fortaleza eu fui pra Bélgica naquela época não tinha internet pra ter Globo Internacional era muito difícil no início cara maior coincidência o primeiro jogo do Bruno então foi contra o Goiás foi né foi isso aí acho que foi isso contra o Goiás e o último também dele foi contra o Goiás que foi o jogo que eu fiz o gol o último dele foi dois a dois no Maracanã eu fiz o segundo eu saí do jogo tava um dois a zero pra gente e aí depois o Goiás empatou já tava no vestiário tinha sido substituído foi o último jogo dele mas aí como é que depois você soube aí depois começou a resenha aí não a gente continuou treinando ele tava treinando depois e aí treinou alguns jogos e aí alguns treinos e tal aí durante a semana do jogo já não foi mais mas sobrou alguma coisa pra vocês porque o Leal teve aqui e falou pra mim que teve que depor cara não pra mim não mas o ex-advogado dele já tinha ido no nosso hotel também pra poder pegar algum jogador e tal mas eu pra mim não o Leal teve como o Leal era o capitão do time o Leal teve que ir falou aqui pra mim falou cara constrangimento porque é foda de chegar lá tu não entende viu o cara o Leal contou aqui essa porra ele teve que depor no julgamento? em um, dois não sei se foi algum julgamento preliminar caraca era o capitão do time é mas ele queria isso mesmo que algum dos dois jogadores fosse lá não mas o Leal não foi nem como testemunha não ele foi arrolado como não como testemunha de acusação de defesa foi o que? arrolado é como se falasse a testemunha seu cavalo é ele foi porque a justiça ele terminou a juíza ele terminou queria escutar o capitão do time de onde tava enfim voltando pra parte da bola campo e bola e do imperador cara fala do imperador esse aí era fantástico a gente trabalhou com o Adriano a vida inteira na base no profissional eu tive com o Adriano no mirim ele de lateral esquerda e de centroavante como ele era 8x2 e 8x3 a gente foi junto até o profissional ele ali depois que ele chegou cara ele trouxe a alegria que faltava praquele nosso elenco porque eu sabia que uma hora o Flamengo ia ser campeão brasileiro depois de muito tempo eu sabia mas ninguém esperava aquele ano não aquele ano ninguém esperava até porque depois de acho que 12 pontos atrás não sei quantos pontos atrás a gente tava só que já tava já tava começando já desde 2005 com aquela que vocês fizeram lá de tirar o time aí foi pegando aquela carcaça depois pegou o jogador por exemplo a espinha mesmo que tava por exemplo Diego Léo Moura não depois jogava o Bruno mas tô falando Diego Léo Moura Juan eu Angelim os caras já estavam já tava muito tempo já no elenco e aí foi chegando só a galera em volta aí depois chegou o Zé o Pet e tal e aí foi o Adriano que foi a cereja do bolo mas já tava se desenhando aquilo dali mas quando o cara chegou foi pra gente ali foi uma alegria porque a gente já viu o cara pela televisão né e ele é muito ídolo do Flamengo né muito muito e aí pô eu lembro que numa das no começo dele o primeiro jogo primeiro foi contra a Atleta Paranaense o Léo Moura ficou a semana toda falando pra ele que ele ia dar o primeiro gol pra ele e aí tu pode pegar o lance o Léo cruzando pra ele ele tum, cabeça depois tu pega o lance o Tonhão Antônio Caio que até hoje eu falo com ele ele e o Rodolfo o Adriano carregando ele assim na perna vendo o tapa os dois agarrou na perna Adriano Adriano arrastando os dois assim é sinistra e aí Léo Pondeu aí o Imperador voltou aí começou essa parada só que aí começou não tô falando briga porque foi uma situação meio engraçada por quê? porque ele treinava ele jogava acabava com o jogo e aí ele tinha aquelas paradas dele que ele não ia treinar e ele não ia treinar nem avisava? não avisava não ia treinar e ficava aquela parada do Marcos Braz pedir pros meninos dele que era eu Williams Ayrton Everton Silva Wellington vai lá na casa dele ver o que tá acontecendo a gente ia me deixa aqui sozinho amanhã eu vou treino aí pum chegava quinta sexta treinava sábado domingo pum acabava com o jogo semana programação normal não ia pro treino e aí ficou e vocês iam pra casa dele e aí ia pra casa dele e aí pô pra ver como é que ele tava e tal aí começou só que a gente tinha o Cuca treinador era o nosso treinador e tipo não gostava porque o Cuca queria ele era um gestor né e aí ele começou a falar pô tá começando a ficar difícil essa situação porque eu às vezes eu quero treinar o time e o cara não tá e tal e aí o Cuca falou pô Willis o que que tu acha disso Willis e o Willis concentrava com ele não sei não vai falar o que não sei não sei e tal e aí começou essa parada aí a gente começou no Adriano pô Adriano vem mais pô que isso pô aquilo não eu vim pra cá pra ser feliz se eu quisesse ficar do jeito que vocês querem que eu fique eu ficava na Itália aí tá tá bom então vamos deixando ele ficava em casa de boa né ela não fazia nada ficar em casa é do jeito dele bebendo tomando um negocinho dele e tal e vinha pro treino sexto sábado e domingo e jogava e acabava com o jogo e a gente já falou o que o cara três jogos cinco gols fazendo desse jeito tava bom e arrebentava e pô e olha que ele não tava tipo ele não chegou ah o Adriano não ele chegou pra querer vencer no Flamengo o que ganhar o que ele não ganhou e aí ele e o Pet pô os dois e o Zé também acabava com o jogo e ele ficava o tempo todo aí eu lembro como se fosse hoje a gente foi jogar contra o Náutico lá e aí ele falou assim meu bonde se a gente ganhar o jogo a gente jogava nove nove cinquenta não sete e pouco meu bonde se a gente ganhar o jogo eu vou pagar o jatinho pra gente voltar vamos descer vamos descer com a mala já porque na concentração a gente tinha descer não tinha voo pro dia seguinte não tinha voo mesmo dia a gente tinha que voltar pro quarto e a gente desce com a malinha e tal pô Adriano vai na frente sem falar nada pra ninguém sem falar nada e quem tava na porta da parada o Zaza o Zaza lembra desse cara do começo da resenha então o meu que tal ela queria falar da janela do M5 é ele aí o Zaza na pô pra onde vocês vão gente é coisa isso é gago é gago um pouquinho como é que ele falou ele é um pouquinho um pouquinho ele e o gago também tu viu o jeito ele é um pouquinho como é que ele falou pra onde vocês vão aí o Adriano na frente não pessoal a gente vai ganhar o jogo e a gente vai voltar pra casa ele pô você tem certeza temos certeza sim o Adriano falou o Adriano falou o Zaza ia a gente pra ele pô você tem certeza temos certeza cara assim cara assim mesmo cínico pra caralho eu tô muito cínico aí passa um aí passa o Adriano aí passa o Willis aí eu já passo com a cabeça assim né porque eu não queria não conseguia nem encarar o Zaza pô a gente tinha mal respeito né e aí passa o Everton você também vai tem certeza aí pô chegamos aí aí era pra oito né aí eu lembro Adriano eu Everton Silva o Willis Diego o Leandro tava também o Diagão tava o Diagão pô Léo Moura o Wellington e mais um só sei que chegou dava 80 mil sei que dava 80 mil e chegou na época aí a gente pô ai cara ganhamos o jogo 2x0 lembra do Náutico Lapa ou o Cook lembra do Cook atacante entrou sozinho o Bruno pegou e eu caraca pet 1x0 eu falei apertava a mão dos moleques já tinha hoje nunca tinha andado de jardim vamos correr aqui 2x0 a gente acabou o jogo aí acabou o jogo ai galera pão saiu a gente foi pro aeroporto chegou no aeroporto a gente lá em cima o cará tinha isopor na época eu bebi isminófiaz isminófiaz eu tomando isminófiaz esses caras tomando guerra e daqui a pouco daqui a pouco veio uma voz lá do fundo porra Adriano acho melhor a gente rachar aí vai ficar pesado pra tu Léo Moura eu olhava pô tinha 8 pessoas matemática simples 10 mil pra cada um como é que eu vou tirar 10 mil era só matemática eu olhei pro Léo eu olhei pro Everton Silva Everton Silva olhou pra mim deu merda olhei irmão pego o paraquedas vou descer no próximo ponto já tava lá olhando aqui 80 contas em uma hora não é possível primeiro que eu não tenho e segundo se eu tiver minha mulher vai me dar duro como é que 80 mil pega melhor eu ter vindo no dia seguinte aí Adriano não pô é tudo comigo o Léo não não fica assim não vamos rachar eu falei qual é Léo tu não tá o Léo aí eu falo assim pô Léo é o chato da resenha aqui ele não bebe ele tava bebendo ali ele é porra magro todo mundo gordo não tava comendo porra o que que tá fazendo aqui mulher é seca até hoje até hoje pô não é possível sai daqui aí comi o cara que chegou na hora lá pra um dezembro assinou a parada e tal não sei o que lá o cheque eu olhei 80 mil Adriano obrigado todo mundo lá do aeroporto Adriano obrigado eu falei hoje vai agradecer o cara 80 contas assim do nada isso em 2009 tu lembra pra onde a gente foi isso em 2009 e a gente o mais maneiro da parada toda é que a gente chegava o cara falava assim caralho Adriano lembra aquele jogo teu contra a Argentina que tu fez o gol tive uma camisa assim torcemos muito ele pô lembro começava a chorar sério chorava demais chorava muito mais anos ou depois do tio Guedes não ele chorava de qualquer jeito na resenha porque o cara que tipo assim o Adriano é um cara que ele é muito carente ele é carente de amizade ele é carente das pessoas que gostam dele de verdade porque eu imagino eu imagino quando o cara chega num patamar o cara imagina que as pessoas estão com ele pelo que ele tem não pelo que ele é e quando ele encontra pessoas que tá com ele pelo que ele é as pessoas abraçavam é o Carlos Alberto que não quer que tu saia mais da vida dele porque tu não tá com ele porque o cara é o Carlos Alberto o Pica do Vasco o Veder Bremen Porto porque o Carlos Alberto engraçado o Carlos Alberto parceiro que tá ali pau pra toda hora e aí quando o cara vê isso caralho cara é meu aí o cara tu fala aquilo ele se sentiu bem porque ele falava que lá tinha o Cambiaço tinha o Zanetti tinha os caras todinhos que só queria Samuel só queria ver o mal dele e só ficava ele Júlio Césio e Maicon brigando contra os caras todinhos e aí ele quando chegou aqui chegou no elenco que abraçou ele ele falou porra eu tô no elenco certo e aí eu lembro que aí a gente retomou a parada a gente foi jogar contra o Grêmio e todas as vezes que a gente ia jogar sempre tinha um cara no adversário que a gente falava jogamos contra o Fluminense Digão foi dar porra entrevista no Globo Esporte ah sei lá tem o Adriano aqui tem o Digão Digão você lembra do zagueiro? lembro claro Digão chegava no busão e a gente aí porra tu enfrentou porra Nesta porra Carnavalho agora o Digão falou de você deixa esse moleque comigo caralho fodeu ganhamos o jogo ganhamos o jogo e aí nesse jogo fomos jogar contra o Atlético Mineiro lá que era o jogo que o Tardelli tava com o mesmo número de gols que ele e o Galo com o mesmo número de pontos da gente se a gente ganha passava o Galo ficava em segundo e aí a gente comecei e o Tardelli falou que vai ser artilheiro no campeonato ainda mais lá torcida tudo inflamando só que falava atrás dele ele aqui falei pô Zé tenta tocar uma padriana se a bola não chegar ele não vai fazer nem o gol o cara vai ser artilheiro porque o Tardelli sempre vai deitar no Angelinho vai deitar a porra vai deitar irmão vai deitar e aí chegou lá na hora eu falei pô vamos ver se o homem tá chegou na roda a gente começou roda aquele clima meio assim que não sei o que lá na hora que a gente foi descer ele para para volta todo mundo aqui Adriano Adriano todo mundo ele parou na roda todo mundo ó sabe porque eu sou o imperador porque eu sou foda eu sou foda tudo arrepiado eu sou foda sabe porque eu sou milionário porque eu sou foda e sabe porque a gente vai ganhar o jogo hoje porque eu você nós todos somos tudo foda porque ah tá cheio pra caralho mas quanto da nação tá atrás da gente pode tá ruim pra vocês dá a bola em mim que eu decido mano é que tudo arrepiado tá mesmo tá mesmo caralho muito foda acabou o jogo com a 3 a 2 3 a 1 pra gente deitamos pet gol olímpico Adriano mais 2 Tardelli no ferro e gol e ganhamos o jogo no outro jogo fomos contra o Corinthians e do outro campeão caralho olha tudo tudo não tem jeito não tem eu como é que tá quando ele meteu essa sabe porque eu sou imperador porque eu sou foda quando ele meteu essa eu falei porra sou foda também não você é foda porque você espetou eu espetei ele no final quando ele fala sabe porque a gente vai ganhar porque você é foda exatamente irmão não tem como ele batia no peito e no meio da roda e a mão igual a raquete a mão igual a raquete não tem isso pra quem batendo 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 agora eu não achei eu sou apaixonado pelo imperador eu achei foda esse dia depois de muito tempo a gente encontra ele lá no jogo depois de muito tempo falou comigo parece que parece que é meu amigo que a gente fala todos os dias muito foda ele é desse quando você ia lá visitar ele na casa dele buscar ele pra se perguntar como é que ele tava não ficava lá tomando não de jeito nenhum a gente ia pra ajudar ele cara isso é sonso de ser eu sou um vagabundo ele fala serinho sabe o que eu quero ver daqui a pouco batia o marco os braços vocês não voltaram não sei que vocês iam trazer porra eu tô com isso na cabeça ele vai lá tudo ali pra ele tudo acontecendo eu vou embora é verdade que ele tinha uma chopeira na cara dele tinha pô uma não várias porra uma uma tá de sacanagem não porque uma vez veio uma matéria que tinha um bico assim que aquilo era show porque não achava essa é a que tinha na mesa fora as outras que davam as paredes não ele é bravo ele é bravo demais ajudava todo mundo e tal porra muito muito sinistro eu vi relatos que tinha gente com salário atrasado na época ali dois meses e meio de salário atrasado que a gente foi campeão brasileiro dois meses e meio de salário atrasado inclusive funcionário não só atleta ele dava pra todo mundo pagava o salário da galera de galera todinha e não tava nem aí nem aí e no dia que a gente foi campeão ele já tinha armado aniversário na época a namorada dele né e aí já tava tudo armado pagode e tal que não sei o que lá e ele já tinha uma proposta pra ir pra Roma se eu não me engano era 12 milhões e tal e aí pô já era no pagode que não sei o que ah Adriano fez o pagode vamos pro jogo direto que não sei o que lá todo mundo direto do Maracanã pra festa na época a namorada dele o jogo do Grêmio jogo do Grêmio aí foi ou do Brás é pô na época era o quem ganhou valeu por você existir amigo era o Bom Gosto né isso Bom Gosto que é o Bessa tava tocando e tal que não sei o que e aí foi pô aí daqui a pouco do nada pô a amizade aí chamou ele chamou o grupo todo aí já tava quase tudo certo pra ele ir pô pra Roma e aí a amizade que não sei o que lá e a gente nós jogadores ali na hora fechamos fica Adriano tá vou ficar na hora pô ele dispensou a proposta falou vou ficar aqui com vocês e ficou no outono ficou como é que pode né cara o cara tipo assim acho que foi na época eu acho que era 12 milhões ele abriu mão ele falou eu vou porque eu vou ficar vou ser feliz aí passou tipo uma hora acertou tudo passou uma hora geral procurando o Adriano na festa cadê o Adriano na festa dele ele tava lá no cruzeiro e largou a festa dele e o geral se divertiu na festa dele ele saiu todo mundo procurou ele foi pra onde? foi pra Vila Cruzeiro falou que eles queriam os amigos dele perto dele e os caras não foram e ele foi pra casa ah ele saiu da festa foi pela Vila Cruzeiro é pra área dele ele falou que ele e nessa o cara não falou então tá eu vou cara impressionante a humildade dele né Nando cara como ele ele não perde as origens muito muito humilde é assim é inexplicável só ele mesmo pra dizer porquê e como e a verdade dele que você fala a vez sempre cara odeia a sua verdade ele não precisa explicar é o que ele sente cara minha sogra meu sogro amava ele amava e aí queria tirar foto com ele de qualquer jeito aí uma vez a gente se concentrava no índice né e aí um dia antes do jogo eles foram buscar um ingresso e aí o Adriano dormindo porque ele ficava a semana toda isso aí e chegava pra dormir não conseguia ele foi dormir a gente entendeu 50 litros de água do lado da cama dele o Willis pedra mais água pra mim aí o Willis ia lá e buscava água e aí uma dessas aí ele porra fui lá minha sogra pede ele lá pra tirar foto comigo falei lá no quarto do Império dormindo é tão breu aquele quarto eu fui lá apertei a campainha porra Adriano dormindo falei porra desculpa te incomodar será que tem como daqui a pouco vai tá na hora da janta tu ir lá tirar uma foto minha sogra te espera não agora levantou mano tocou de roupa escovou o dente pôe tua roupa foi desceu tirou foto sorriu pra cá de boa voltou subindo voltou a dormir como é que pode mano foda né e ainda tem gente quebra a boca pra falar mal desse moleque eu acho que é o que dá engajamento hoje porra mas fala mal na praia ah porque vive na favela vai pra puta ele fica onde ele quiser exatamente o moleque é feliz lá tu nasceu em bar no meio ali na água santa na água santa você de realengo de São Moçalo a gente vai pra onde a gente quiser onde a gente nasceu e cara exatamente eu tô tendo problemas com isso com você porque você tá falando acho que é por não saber que eu sou de realengo a galera tá me xingando que eu sou de padre Miguel nenhuma coisa porra oi nenhuma coisa não pra eles não pra quem é de lá não que eu tô traindo as minhas origens padre Miguel 391 passa lá não passa 391 391 passa lá 391 passa lá 460 460 eu pudei na galha Gardinho de Alá São Moçalo São Moçalo Alcântara padre Miguel padre Miguel mas e e cara tu tava na festa do cavalo? tava mas não tava como assim? não porque eu porque o Bruno apareceu de cavalo é porque eu tava caraca eu não sabia o Bruno chegou de cavalo naquela cruzeira do nada tava com os carros para conta porque na verdade a gente primeiro a gente reuniu né aqui no tava onde é ali no onde vende negócio de peixe ali aqui passa o a gente tá vindo da linha amarela a gente passa o mercado produtor exatamente aí ele tinha um barzinho ali que o Adriano e o shake fechava ali direto pra tomar um negócio ali e reunia a galera todinha ali aí nesse dia a galera foi reuniu e o Adriano não tava aí o Adriano foi ligou pá não vai dar porque eu tô aqui aí o Adriano pô vem pra cá pum foi geral pra lá aí nessa que foi geral pra lá eu não fui aí eu fui pra cá de verdade mesmo eu fui pra casa porque eu acho que eu ia pra casa aí eu não fui eu, Ayrton, o pessoal eu fui tudo pra cá aí teve alguns que foram pra lá só que chegou lá a namorada na época a namorada do Adriano não essa da festa mas a outra que geral sabe quem era foi e bateu lá porque ela controlava o Adriano nessas paradas negócio de bebê e tal e aí me falaram que a história foi essa que ela foi lá bater lá pra poder tirar o Adriano de lá e aí nessa ela confrontou com uma porrada de jogador bicou o carro geral bicou o carro geral e tal e aí pô subiu em cima do carro do Bruno na época e tal só que no meio da confusão toda e ela bicando o carro do Bruno e os caras aí daqui a pouco cavalo e a mulher bicando o carro dele ele cavalo é Rio de Janeiro é suco de Rio de Janeiro os caras falaram que foi no meio da porradaria no meio da porradaria ela bicando os carros e os caras não que isso esqueci o nome que isso segura segura o carro do Bruno ela subiu no carro do Bruno começou a pôr lá e veio o dono do carro sem cela o Léo me contou sem cela sem nada era onde era essa festa na Vila Cruzeiro na Vila Cruzeiro o Adriano chegou a jogar com o Sheik chegaram tu pegou tu tava os dois chegou o Ibson o Ibson também o Ibson que botou o apelido de todo mundo aí Ibson junto vamos botar o apelido dele Sheik chegou o Emerson todo torto correndo pra caraca o Emerson chegou ninguém conhecia o Emerson o cara era Sheik mas ninguém conhecia o cara e o Felipe o Maestro o Maestro o Maestro o Maestro o Maestro falou você vai ver esse cara jogando esse cara joga muito acho que eles jogaram junto lá no Catar vai ver esse cara jogando o Emerson é rei o Felipe também primeiro treino o Emerson já atropelando todo mundo aí botou os dois no ataque e foi piada esquece aí depois saiu ele e entrou o Love no lugar dele aí foi o Império do Amor aí esquece Império do Amor quanta umazinha do Império do Amor fora de campo só uma fora não tem como tu lembra aquele gol que eles fizeram tocando a bola os dois sozinhos era muito maneiro ele não falou quando ele chegava lá Adriano você tem que voltar pro treino tchau boa tarde igual o colégio igual o Adriano chegava bom dia todo bom dia Romário Romário era assim mesmo no Fluminense caralho chegava no Fluminense Romário vai olhar no estacionamento ele tem uma brincadeirinha pra você ver era Ferrari Hummer só chegava assim aí na época era moleque eu o Maico o Maico não veio aqui eu o Maico a Arouca a Radamer o Fernando Henrique Romário chegava lá e tal bom dia todo mundo Edmundo Romário, Edmundo Pet, Preto Roger carai que isso que Romário você tava bem com o Roger com os caras o Roger que não se dá bem com ninguém que isso não é porque ele não se dá bem não sério isso aí não é polêmica não é porque o Roger não é dele o Roger é o Roger o Roger é tranquilaço Zona Sul Playboy o Roger é diferente o Roger não se veste igual jogador de futebol o Roger é surfista imagina uma resenha que tava no avião Welton Silva Williams Toró Adriano Roger o cara falando em William Shakespeare pô e a gente pô o cara falando cheio de livros é pô o cara falando esse quadro esse quadro de Leonardo da Vinci a gente falando de quê de complexo é complexo novinha aqui ó mas o Toró nunca teve treta entre eles tipo o Adriano Sheik Love e Adriano jogando um ataque junto nunca coisa de treinar não sério os caras são muito grandes sem vaidade não tem essa vaidade não tem vaidade nenhuma a única parada que teve de verdade mesmo foi o pessoal com pet por exemplo eu joguei com pet no Fluminense eu concentrei com pet meu jogo em volta redonda é esse jogo aí lá flu eu concentrei com pet e ninguém queria concentrar com pet aí eu subi pra concentrar com pet aí eu levantava pet vai aonde aí eu saia do quarto pet vai aonde aí eu voltava ele foi aonde falei pô tá igual o ano aí o pet só ficava assim aí eu falei passei pelo Fernando falei pô Fernando quero sair daquele viu por isso que eu falei ninguém concentra com ele aí beleza aí o pet foi cara inteligente esse também é outro gênio inteligentíssimo muito gente boa mas dentro de campo acho que é mais chato que o Juan e Renato Abreu junto esse é muito tu toca na esquerda ele clica na direita tu fala parça aqui por favor é muito parça porra aqui por favor igualzinho não quer trabalhar hoje pra treinar perna o ferro é sofrido o ferro sofria com ele aí nessa época pô aí na época da confusão toda quem era o treinador Andrade assim todo mundo Andrade sobrou pra ele aí o Petkovic porra jogando daquele jeito do Pet tinha as vezes que ele não queria marcar mas decidia e o pessoal pô aquela época nosso time era guerreirinho aí junto o Álvaro e tal não sei o que vamos reunião todo mundo na reunião só que uma semana antes dessa reunião tinha saído num jornal Petkovic critica Adriano por causa do peso aí todo mundo foi pra cima do Pet e Pet não sei o que Pet não sei o que o Pet é inteligente demais reunião aí o Andrade parado aí o Álvaro levantou parra Pet por que tu fez isso por que tu não correu por que o time precisa de você por que o time isso e o Pet parado e todo mundo abacalhando xingando o Pet e o Love começou a falar Pet aí o Adriano foi Pet por que como tu fala isso de mim o grupo é fechado tu falou que eu tô gordo que não sei o que que não sei o que todo mundo acho que foi uma hora e meia de resenha todo mundo no Pet aí acabou a reunião acabou Pet quer falar alguma coisa? não cara maravilhoso e ficou por isso mesmo no dia seguinte sem sacanagem no dia seguinte treino 9 horas da manhã 7 6 e pouca 7 horas 8 chegou vários jornais grudados na parede tipo Pet diz que se Adriano tiver fosse o Adriano de antes com peso a menos seria o melhor jogador do mundo Pet tipo assim as paradas que saiu no jornal não tinha nada a ver com o que o cara tinha falado ou seja ele colocou no jornal todas as paradas que ele falou botou no jornal só que os caras falaram ó falaram pra mim que você falou que eu tô gordo que é o problema do futebol ali é do mundo né exatamente aí ele botou na parede lá Pet fala isso isso e isso de Vagnelov Pet fala isso isso de Álvaro Pet tá sentindo uma dor na perna por isso que não jogou os 90 minutos tipo assim ou seja ninguém criticando que ele não tava correndo e ninguém sabia que ele tava sentindo e o doutor por exemplo o Tanúrio o Ronco falando do Pet que ele tá jogando cara genial o gênio e não falou nada e aí só todo mundo viu ali caraca no treinamento e os caras e o Pet não falou nada 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 aí nesse dia aí beleza Pet começou ah gente agora a gente vai ter que mudar a logística porque a gente vai viajar pra um jogo a gente vai ter que sair uma hora antes e nessa uma hora antes a gente vai ter que estar no aeroporto antes todo mundo tá de acordo ou o Pet? não chato na galera não mas por que Pet? porque essa hora eu tenho que tomar café com a minha filha tipo assim tipo assim o nosso treino era R10 aí eu ia mudar o treino pra 9 só que o Pet 9 horas tava tomando café com a filha dele e ele chegava pra treinar no treino 9 e meia e aí quando passou pra 9 pra gente ir pro aeroporto mais cedo não então tá Pet faz o que você quiser o Andrade gente tá todo mundo de acordo tá Pet faz o que você quiser o Pet tudo bem no outro dia o Pet foi pro aeroporto mais tarde aí acabou o jogo regenerativo e tal no outro dia o trabalho físico porque a semana cheia o trabalho físico e tal aí o Pet não foi de manhã e aí o Pet foi só no treino a tarde só que de manhã a gente fez o físico aí o Pet chega no treino a tarde aí o Fera o Fera Marcelo Sales ia dar o treinamento físico pro Pet aí por exemplo tinha que dar um exemplo 10 tiros aí o Fera chegou pro Pet e falou assim Pet tem que dar 10 tiros aí o Pet chegava tá ro o que que foi o treino hoje Zido aí eu falava 10 tiros aí chegava o Fernando o que que foi o treino hoje aí eu acho então não foi 10 ele é assim ele é assim ele é assim eu acho que eu acho que foi 9 eu não vou fazer 10 por quê? porque você tá passando mais trabalho pra mim cara eu lembro um dia que ele queria treinar a falta e ele começou se ele tava errando não sei e ele a baliza da Gávea era assim lembra eram os bonequinhos assim com a cabeça branca vermelinho com aquela ele com a cabeça branca aí ele treinou do lado de cá e não tava acertando aí na hora de puxar a barreira pro outro lado ele só puxou a barreira e não virou tipo a base pra ser o mais alto aí ele começou e o sonucou caixa direto o mais baixinho acertou o pé e na Gávea ficava aquele pessoal da escola e entra e falou é, pete e os putos pra caralho só na Gávea não, impressionante pete, porra aí uma hora ele falou é, tá sem goleira aí aí eu vou falar porra, tu botou a barreira invertida tá fazendo por causa da barreira ele parou tudo então eu não sei bater vaga então eu não sei bater vaga eu falei não, cara não é isso foi igual do Eric Coelho pete, se o se o Elton tivesse ele olhou assim não lembra dessa história não? o Eric Faria o Eric Faria ele discutiu o Eric Faria cogitou a hipótese do Elton ter como se fosse se ele tivesse 5 centímetros a mais você não faria aquele gol ele olhou assim sério o que? se ele tivesse 5 centímetros a mais eu também se eu tivesse 10 centímetros a mais eu porra lá ele eu não ia conseguir saltar daquele jeito não, não não tem jeito mas ele é mais covardia o Pet era covardia também foi um cara que nesse título de 2009 irmão eu acho que ele foi imprescindível que é isso e ele voltou por conta de um acordo financeiro o gol que ele fez contra o Palmeiras lá na palestra a gente perdendo o jogo ele virou o jogo fazendo papai botando no e o que ele fazia no treino e ele não olha pro gol nesse gol né ele dá um biquinho assim uma chapada e o gol olímpico dele contra o Atlético Mineiro lá Carini goleiro que isso ele era covardia meteu um gol olímpico no Carini goleiro da seleção uruguaia e era da Inter de Milão antes era da Inter de Milão que o Júlio César falou é quando eu cheguei na Inter de Milão foi tranquilo tinha o Francesco todo, o Carini e tinha mais um outro foda lá da Itália aí quando ele foi pro Quivo pô mas eu tô pensando nesse time do Flamengo Toró Zé Roberto Adriano o Williams o Ayrton tava? Ayrton não o time era Bruno Léo tá falando por causa da galera do Tiberi então Bruno só o Léo que não bebe Léo Rua na época também era meio barro meio tijol aí tinha aqui Angelinho que também não faz nada mas o Álvaro fazia pelos dois o Álvaro fazia pro time tudo e até mais desbobeado que o Álvaro o Álvaro que isso Álvaro Alvarenga parceiro demais mas tomava tomava quando juntava então ele Zé ou o Zé mano eu olho pro Zé eu tô olhando pro Zé cara de garrafa cara de garrafa e ele é parceiro do Toró vamos escalar Bruno Léo Álvaro Angelinho e o Juan só que o Álvaro só que o Álvaro na final ficou suspenso e entrou o David Braz fez o gol fez o gol aí tinha Maldonado o Willis e Ayrton o Maldonado machucou entrou o Toró Toró o Willis e Ayrton eu falo na terceira pessoa tu viu igual o Pelé que você quando era criança entrou o Toró fala na terceira pessoa pra você que não tá não faltou aula de português eu, tu, ele terceira pessoa do singular o ele nós, vós e eles primeira, segunda, terceira pessoa do plural que isso, garoto é aí tinha Petkovic Zé Roberto e Adriano mas o Pet também não é muito de não, tamo um vinhozinho só, mas a galera do Leste Europeu tomou um vodka ele tomou um vinhozinho mas sim, mas pelo que eu vi e pelos anos que a gente jogou é mais um não, só no Flamengo dois anos de Flamengo cara, tu viu a história do Carlos Alberto da Escova de Dente Fernandão contou eu passei mal de rio não, não dá pro Toró cara tu não sabe dessa resenha da Escova de Dente sabe que eu fiquei três anos no Vasco e os três anos eu concentrei com o Carlos Alberto você entende agora imagina porque eu sou um cara são eu preciso meditar todos os dias cara, e o Carlinho é hiperativo muito jura? beleza, eu descobri isso na prática, né cara eu não sabia disso quer concentrar com o Carlos Alberto meu irmão ele chegou e foi direto pro meu quarto eu fui remanescente em 2008 2009 ele apresentou lá no Espírito Santo pra pra e a fumaceira? lá no Espírito Santo e a fumaceira? caramba lá no Espírito Santo pra pra pré-temporada chegou ele assim a gente se falava jogamos conta mas a gente não era amigo qual é ficou só o que beleza e aí começou lá problema eu falei não pô, fica à vontade aí mão boron live da bolinha mão cigarrinho beleza aí voltamos pro Rio vamos pros Jogos o Carlinho capitão do time a gente junto e um dia a gente concentrava no Mirador não Mirador no Miramar que era perto do Mirador é isso aí Copacabana mais perto da praia no Miramar e aí beleza aí comecei a perceber um dia percebi minha escova de dente molhada no quarto no banheiro minha filha que escova dentro da minha mulher porra no outro dia molhada de novo beleza não secou de ontem à noite cara um dia eu cheguei no banheiro não sei porquê tá ele aqui ó eu falei que porra é essa Carlinho o que ele não nem sabia o que que foi tá escovando camisa que eu apoio a gente não é irmão falei irmão caralho tá de sacanagem com a porta você é onde tu bota essa porra essa tua boca aí deixa eu terminar deixa eu terminar terminou eu saí do quarto fui no quarto do Carlão acho que faleceu do Carlão que era massagista do Vasco Carlão vem cá toma esse dinheiro aqui você vai comprar duas escovas de dente pro Carlos Alberto se ele não tiver essas escovas em mãos toda a concentração eu vou cobrar de tu mas por que a culpa é tua a culpa é tua tem que estar lá no meu quarto toda a concentração ah mas quando não foi eu avisa o PC que era o outro massagista porque tem que estar aqui porque ele tá escovando camisa de escova e se ele escovar camisa de escova a culpa é tua eu vou resolver contigo valeu Fernandão no outro dia dava lá a escova não dava a concentração a escova dele tava lá ele não levava a escova a concentração ele não levava e eu por ressalva por precaução levou outro não não deixava a minha lá no banheiro mais eu não tocava a minha na bolsa por ele não por que é o Carlos Alberto ele ia ver a dele novinha lá e ia escovar o Carlinhos eu sou do Padre Miguel conheço o Nando Guerreiro irmão e não deu outra ele sumiu com a escova dele e o sorte que eu tinha mandado comprar duas e o Carlão pegou e botou a escova dele lá de novo ele levou sempre cara ele é só lá na band no início era eu, ele e o Edu fui clear aí eu pegava o café aí eu entrava com o café tipo ele chegava o primeiro que eu no estúdio porque eu saia da band de News e subo a escada pra fazer o programa faltando oito seis minutos eu chego ao estúdio eles estavam lá sempre e pra você entrar no estúdio você passou na máquina de café né Fernando a máquina não a garrava térmica desse tamanho que a tia bota todo o pó de café do mundo bota a língua fica assim fica né língua dormente dente escuro pra caralho beleza é café beleza é café quando eu dava o primeiro gole ele pegava todo dia ele repagava não é possível porra adoçante ruimzão bota açúcar ele não pode ver nada o cara não pode ver nada ele é ele pede o que é isso aí o cara a maria da maquiagem porra tinha que ter pego ele acabava com o cigarro da maria todo dia e ele fumava um atrás do outro quando ele tava estressado lá um dois três quatro dez aí tinha um dia que a maria descer com o cigarro que eu falei que é isso Mario tá igual o seu manão da padaria isso aqui o carlinho não tem como pegar aí beleza ela acendeu ele veio porra valeu Mario e o mais maneiro de tudo que é ele ele é sério ele faz isso sério não é sacanagem não é o Carlos Alberto é desse jeito é desse jeito e eu só fiquei trezando no Vasco por causa dele tá porque se eu não estivesse cuidando dele eu tinha que guardar embora muito tempo moleque cheguei a transmissão Vasco e alguém volta redonda ano passado Fluminense e alguém volta redonda ele e o Washington o Chitão todo arrumadinho aí deu uma zica no ar condicionado do jogo lá em volta redonda não deu uma zica não tava bombando mas o Chitão né aquela pizzazinha mas cara o Carlos Alberto sem camisa na cabine no mostra durante o jogo só no intervalo ele botava suando pra caralho porra essa aqui é fora é o Vasco no segundo tempo suando sem capim pingando pra caralho aqueles de manga com cheiro de detergente no céu eu falei cara eu amo esse moleque cara o Carlinho ele também é aí cara você que não conhece Carlos Alberto você tinha que ter a oportunidade de tomar uma com ele num safe environment pra ele num ambiente seguro pra que ele se sinta confortável ele tá no Padana ainda? ah ele é sócio lá eu acho que ainda é sócio lá sim acho que ainda é sócio ele é sócio lá então assim cara tomar uma com Carlos Alberto é um negócio porra teve um dia que o Deco veio Deco 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 Crack aí foi lá levou o Deco lá no estúdio Deco participou com a gente aí tem o Mané ali perto da Band né beijo pro Daniel B.T. Cur dono do Mané das franquias aí vamos tomar lá parceiro do Eduardo é cai toma uma Heineck dois Heineck três Heineck quatro Heineck quatro Heineck trinta Heineck quarenta Heineck eu fui clear também bebe igual a esponja e aqui né e aqui né não porra já era um tamarelo e aqui porra e fui clear e fui tamarelo tá é Winston sei lá Hollywood porra aí meu irmão Deco um parceiro do Deco Carlos Alberto e tinha dois caras da Band que meio que entrosaram pra ir junto eu falei ó não aguenta falei já vou deixar meu carro na Band vou de novo é certo pra Niterói volta amanhã meu carro tá na Band duas horas de resenho primeiro pô vou embora foi três horas de resenho terceiro o segundo foi embora sobramos eu, Deco Carlinhos fui clear e o parceiro do Carlos Alberto meu irmão tinham quatro mesas de bar cinco pra gente não tinha mais espaço pra Heineck não tinha aí eu falei cara vamos embora caralho vamos sair pra onde aquele jeito dele eu não tô vamo pra Dano eu faço uma festa eu fecho tudo camarada temerro é falei eu não vou pra Dano caralho eu moro em Niterói nós estamos em Botafogo eu vou pra Barra não o Bebel me mata aí o Deco não tô indo embora isso aqui aí o Deco antes de ir embora peraí irmão os caras foram na no freezer que tinha Heineck o Deco pegou uma sacola botou umas vinte não só pra eu tomar daqui pra Barra mais vinte dentro eu falei caralho o Deco não tem fim também beleza aí fui clear e pegou umas três que ele tava de Uber também eu falei eu tô fazendo nada peguei duasinha falei daqui pra Niterói beleza aí tamo lá tinha um grupo lá que era bandido do ano da bola era Edu casalberto beleza só pra falar merda matéria de jornal é Deco se reúne com o John Tex em hotel do Rio tava o Deco umas dez da noite jantando com o John Tex tomando vinho depois desse dia eu falei caralho John Tex foi Deco o Deco é empresário né eu falei meu irmão não dá pra brincar com esses caras não o Carlinho veio me contar a história do porto não se esqueça que o Deco é o professor do Caruso Verde inclusive do do Malborão é isso aí o Carlinho fala que pô eu cheguei lá tava o Deco fumando tava o outro fumando os caras todos fumando eu vou fumar também é verdade pô é igual eu tu pensa não cara Portugal é bizarro na Europa é comum todo mundo assim aqui também não não com a frequência Fita teve uma época que porra o Fita quem é Fita não sei o que é Fita porra porra você é boca de gravata o ex-presidente do Brasil é sociólogo sociólogo é BHC Fita teve uma época que ele encontrei com ele uma vez ele tava com dor na mão que porra é essa porra eu conheci o Bampeta e no outro dia tava a Libertadores agarrando dando cambalhota a defesa dele era maneira batendo de merda como é que era a defesa da Libertadores ele dava a defesa normal só ia rolar ele tá até hoje o jogo 15 de Piracicaba ele vai defender tá jogando até hoje tá jogando tá pô tá bem no 15 de Piracicaba bem demais ele fez uma defesa maneira assim curta e rolou meteu o revés caralho o Fita era assim a gente só fala a gente só fala mal dos outros é maneiro falar mal dos outros é isso o pessoal vovô muito Fluminense ele é a bola vinha aquele pra ficar com o pé até que bom aí garrava pra caralho tá maluco ficou quantos anos Fluminense dele não de um colega dele de vocês lá bichinho bichinho quer bichinho bichinho eu não sei não casa aberta que me encantou vocês estão preparados pra maior experiência de vocês acorda aí jogador vocês estão preparados pra maior experiência de vocês com casa de apostas por que que eu tô falando isso QR Code já tá aqui né QR Code já tá aqui né porque se você acessar QR Code que tá aqui no lado direito agora agora você cai direto no site da Superbet no site da Superbet e não para por aí não a Superbet Papai Alex faz o pique se dobra o seu primeiro depósito se você abrir agora a sua conta botou 100 vira 200 botou 200 vira 400 300 vira 600 botou 500 vira mil reais no seu primeiro depósito já tem um cadastro pô pega o CPF da mãe fala pô mãe abre pra mim pra ter mais um bônus desse e não para por aí não seus ganhos vão pra outro patamar e o principal saques rápidos porque aí ganhei não adianta a casa de aposta deixar seu dinheiro lá pelo três dias que aí você vai jogar vai perder de novo em minutos você consegue sacar a sua graninha que você faturou com as odds maravilhosas da Superbet não preciso nem falar por exemplo pra Flamengo e Botafogo hoje agora pode ter alterado mas durante o Donos da Bola tinha uma odd de 6 pra vitória do Botafogo você nunca viu num clássico regional na sétima rodada uma odd de 6 pro Botafogo se o Botafogo vencer o Flamengo pro Gabigol marcar quase 2 pros dois marcarem 2,30 naturalmente o Gabigol pode marcar os dois times marcarem então tem muita odd legal porque a Superbet tá chegando e quer te seduzir então por gentileza aponte seu celular agora pra esse QR Code que tá aqui em cima e seja super você também lembrando que é só pra maior de 18 se você tem 17 você sossega e vai estudar mas se você for maior de 18 jogue com responsabilidade mas venha para a Superbet cabeça sem DP foi bem demais hein garoto ah moleque aí deitou hein deitou tem história boa do Fernando tem eu sei do Fernando Henrique Fernando o Fernando tem muita história nada de Xerém é então muita história então é melhor não falar porque Xerém é porque Xerém ele o que que tem Xerém que eu não sei é o CT do Fluminense eu sei disso e a gente adolescente faz merda não a gente não vocês eu não sei eu vou eu vou fora dessa tu lembra onde eu e você a Niterói já falei comemoramos a vitória o título da Copa do Brasil sabe que eu não lembro 2006 a gente foi campeão foi houve uma festa do Flamengo peraí que eu vou deixar agora nas cordas não pode eu lembro foi 2006 que a gente foi na poeira da Ivete Sangalo foi esse? mas tu tava nesse também? tava não Ivete Sangalo não tô falando 2006 que a gente foi campeão da Copa do Brasil isso aí eu lembro meu trajeto a gente voltou pra como é o nome daquele negócio ali em frente a Gávea que tem ali? Gato Pardo Gato Pardo Melimelo Gato Pardo é isso ali fecha da Ipaipava que era patrocinadora do Flamengo só lembro até ali só lembro até chegar ali tinha um amigo seu também Marcelinho com a gente Marcelinho mas só lembro dele até ali dali você não lembra mais pra onde a gente foi? não foi dali depois foi pra casa feliz com feliz com o título ainda bem peraí fui nessa festa não fui não fui de 2006 pra cá são quantos anos Marcelinho? 18 que isso? foi melhor parar né? não não pô 18 o Toro tá casado desde os 13 21 21 21 21 então é zoeira é zoeira é zoeira é zoeira é zoeira cara foi muito legal eu falo pra você eu falo pra você o Melime é louco uma bota de gente rica a gente molequinha a gente foi pra lá pra dentro não saia de jeito nenhum meu irmão e taipava pra caceta te bebendo né mano é isso mesmo porra bebemos muito depois eu fui no jornal as histórias do Toro não fui não teve um amigo nosso que veio no banco de trás do meu carro pra ele ter herói meu irmão caraca na mão do Batman abraçou ele que amigo? um amigo nosso Marcelinho famoso águas de salsicha que amigo é esse? só assim sei lá as vezes tu lembra o nome dele cara foi muito bom aquele dia não cara e eu não bebia né nesse dia porra eu tomei taipava pra caralho tu não bebia? não bebia tu não jogava e não bebia porra por isso se ele falava o Beto não joga o Beto não joga que isso eu acho que o mais maneiro dessa parada toda foi ter ganho do Vasco não e no Maracanã é porra a primeira final de Copa do Brasil regional é porra a história e o Toró campeão estadual campeão da Copa do Brasil campeão brasileiro verdade o Toró podia falar daquele jogo do América do México do Cabanhas porra conta pra gente qual foi daquele jogo o Toró esse jogo foi sinistro fala do primeiro também porque o primeiro eu vi que o negócio de Sandra de Saks é porra esse primeiro aí o primeiro jogo já foi foda né Léo deitou o time foi muito bem chegamos aqui com a com a vaga mais ou menos né quanto foi o primeiro jogo foi 3x1 não foi 4x2 eu acho não foi 3x1 porque a gente perdeu o segundo 3x0 foi o Sintético lá lá não foi no Asteca não sei o que aquele campo não sei o que final da Copa de 70 é isso aí final da próxima Copa do Mundo também abertura abertura boa ao final do MetLife Stadium do New Jersey e dos Giants New York oh my god valeu lindinho então aí pô ganhamos segundo jogo teve a parada do Joel né Joel vai pra África e o caraca quer levar o Toró e o Robina com ele tá mais Joel focado Joel focado ele vai falar mesmo já já ele solta mesmo mas espero que não tenha duplo sentido e aí o Joel ó vamos focar vamos focar vamos focar vamos focar jogo 9h40 né quatro horas quatro e pouca daqui a pouco chega no nosso hotel Sandro de Sá Arlindo Cruz começou a pagodeira no hotel na véspera e o Joel o tempo todo vamos focar na véspera no dia no dia do jogo teve pagode no dia da final do jogo da Liberta vamos focar vamos focar vamos focar vamos focar e tal Joel falando falando vamos focar vamos focar que não sei o que não tá nada ganho não tá nada ganho só que a gente tipo assim tava lá deixaram entrar e tal os aí as putas é uma galera também que é Flamengo pra caralho que é o bem do Flamengo mas não vive dia a dia do futebol é exatamente zazar puto pra caralho o mesmo zazar lá do começo lembra o mesmo zazar do baco vai pra onde só merda ele é sonso eu falei que ele é todo mundo na academia hoje pô o Toró é tímido eu falei não ele assista essa merda eu falei pra tu que ele ia falar pra caramba aí pô zazar lá puto e tal chegou no vamos sair vamos vamos sair pro estádio saímos pro estádio fomos pela linha amarela chegando na linha amarela quase chegando na linha amarela meio que a gente ia pegou aquele trânsito todinho do Via Parque tudo que dá foi seis sete horas muito trânsito pegamos aquele trânsito todinho quando tava quase chegando na linha amarela pra entrar na linha amarela o presidente liga tô aqui perto da gávea me pega aqui aí motoca vai fazer o retorno e tem que dar a volta pra ela quem é o presidente? Márcio Braga indo pro Maracanã já na linha amarela o ônibus desviou desviou pra poder voltar pra poder buscar o presidente e aí nessa pra poder voltar pra buscar o presidente a gente no meio do caminho pegou o trânsito né e a gente é preocupado vamos ter que tocar de roupa dentro do busão preocupado preocupado resumindo entramos em campo sei lá chegamos 20 minutos antes 30 minutos antes chegou onde 20 minutos antes de começar o jogo 30 minutos é pô e como é que aqueceu aqueceu lá dentro do campo tá com 3x0 que a gente começou a aquecer 3x0 o bordinho deitando cabanhas 3x0 o bordinho tá aquecido cara mas não existe não existe não existe caralho mando chegaram faltando meia hora aqueceram dentro do campo isso pode acontecer mas o motivo pelo qual aconteceu pode acontecer mas não tem batedor a gente que não é libertador carioca contra o marcos denner lá no americano ah não ele tava no nosso que ele perdeu porra tinha batedor tu vai sair da linha amarela é pô o denir doido lá com a gente imagina esse denir lá e agora não tem que tocar de roupa aqui e trocaram de roupa no ano não pô chegou trocando vestiário meia hora ali já chegou trocando meia hora não dava nada aquece com 45 e aí faz o corredorzão pra poder ter aquela festa pro joel Santana que essa é a despedida dele aquele último jogo que não sei o que lá e o joel passa no túnel não tem nada ganha vambora lá não se dá pra tu ver ele passando no túnel com a gente com a cara de boa bolado lá naquele túnel a festa pra ele a torcida fica joel e a gente lá parado joel não tem nada ganha não tem nada ganha 3x0 depois vai tudo na conta da gente é dar sei lá 3 horas da manhã a gente lá no vestiário ainda e jogador grandão pô ih sou ídolo vou sair daqui a pouco volta ele ih meu carro quebrou quebrou não sei eu sei acho que eu sei que você falou lá no story cast eu não vou falar não e aí mas alguém falou vou sair vou sair eu vou sair o que? teve um grandão falou vou sair vou sair não mano fica dá merda olha o barulhão que tá lá fora 3 da manhã 3 da manhã eu e o Renato Augusto quietinho não vem cheio não vamos sair agora não ligamos pra mulher chassalete vai embora liguei pra minha mulher vai embora que depois a gente pega alguma coisa aqui e vai e ficamos lá e teve um grandão daqui a pouco volta quebrava o meu carro bota a missão fica aqui retrosou e o Maracanã lotado outra festa já 3 anos 2007 não não 8 8 eu tava lá no frio 2008 você tava no Flamengo? não tava no West Ham no banco lá também foi variado machucado eu tô jogando no Japão né joguei no Japão 5 anos e meio 5 anos? é porra deu isso tudo toda vez que eu falava com o dinheiro eu tô no Japão eu falei porque o Toró a gente chama o Toró mas ele mente rindo de zoeira quer dizer ele mente sério de zoeira ele é capaz de falar não não tô aqui na Nova Zelândia é sério tu vai acreditar nele e a zoeira e tá todo mundo sabendo que é zoeira ou pode estar também como ele está pô tô na Finlândia então eu falo o que? mas Finlândia Finlândia beleza pô mas no Japão 5 anos 5 anos é 5 anos aprendeu a falar? nada porque eu tinha tradutor né aí tu fica preguiçoso por exemplo na Finlândia agora eu aprendi o inglês na marra porque eu não tinha tradutor porque finlandês deve ser difícil pra caralho pra caralho mas eu acho que são duas né finlandia e suécia ou seja tu fala finlandês eu falo sueco no mesmo país por exemplo na Finlândia tem gente que não fala finlandês fala sueco é aqui também tem gente que fala português tem gente que só fala merda aqui no Brasil tu vai pro Williams por exemplo não fala português tu tá no Brasil ou ele fala um dialeto que a gente não entende cara então é moleque gente mora pô demais cara demais o Williams aí jogava pra caralho também marcava demais ali na bolança tá nos Estados Unidos agora jogando? tá morando lá agora tu imagina tá no Brasil não sabe falar português tu imagina ele lá como é que seria o Abreu também lá do Capão Redondo tem um jogo lá tem muita gente tem muita gente lá dos dois times o nosso time tem o Williams o Abreu Léo Lima Léo Lima tá lá Felipe Gabriel exatamente cara tu pegou Léo Lima e o Sousa Cabelão também Léo Lima e o Sousa Cabelão quanto uma boa Léo Lima uma vez jogamos Flamengo e Botafogo Léo Lima foi mal demais aí no dia seguinte regenerativo pra gente regenerativo dá aquela voltinha em volta do campo e daqui a pouco chegou uns 5, 6 moleques ele era na gávea treino ali do ladinho da imprensa 5, 6 moleques Léo Lima viado Léo Lima Léo Lima acorda na roda vou pegar esse moleque Léo Lima viado não sei o que aí passamos primeira volta segunda volta aí quem escutou os moleques falando na parada e foi pra porta imagina quem Zaza Zaza aquele mesmo do início Zaza tava pra onde próxima volta Léo Lima cuidado Léo Lima duas revoltas Zaza voltou aí a gente correndo daqui a pouco só escuta a guitarra não não a gente olhou cadê Léo Lima na roda tá lá saindo na porrada com o cara da torcida lá falei quer pegar ele tô uma mulher falando pra caralho brigou com o cara na torcida lá torcedor saiu na porrada com o regenerativo não foi no jogo não foi no tempo o regenerativo cara xingou ele não o nego me contou muita história do Caveirão também do Flamengo Caveirão também Caveirão também Caveirão era foda tu tava no dia que ele fez o chororô eu é eu dei o passo pra ele ele fez o gol e o chororô tá ligado jogou na Libertadores ele que inventou o Flamengo e cienciano a gente jogou quando cienciano eu dei o passo pra ele ele fez o gol ele foi e meteu o chororô e o BH meteu agora no passado o jogo que começou a desgraça do fogão foi aquele jogo é a gente falou essa parada lá no Newton Santos chapada do BH tu já viu acontecer essa porra que aconteceu com o Botafogo o que tu acha que aconteceu ali mental acho que ele foi mental eu conversei até com o Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro tá lá sabia no Botafogo tá zoando por que tu faz isso o Paulo Ribeiro é o psicólogo do Botafogo profissional tu não sabia disso o nosso Paulinho é o Paulo Ribeiro é o Botafogo já tem tempo eu fiquei do eu ele vai ficar porra mais uma do Júlio mais uma do Júlio tá Jair tá Jair fora cara tem que explicar agora você vê que ele não fala Selmo porque a gente tinha um profissional muito capacitado professor da UERJ precursor da fisiologia no futebol não fala porra o nome professor respeitado que fazia fisiologia do lado do Flamengo medias paradas né Nando pegava o peso isso lembra do Baiano aí o Júnior falava não é possível porra que o Baiano tá com menos que eu na hora de anotar aí ele tinha muito porra pelo pra caralho o Tony Ramos muito e a orelha dele tinha muito pelo assim aí era meio branco meio preto né Nando saia assim aí o chamou o nome dele fulano fulano pô eu sei que tu tá de fone de ouvido eu sei que tu tá de fone de ouvido aí o russo ria tonto o russo faz a jeito hoje o Júnior hoje o Júnior o Júnior imagina 59 vezes cara o russo tá dura 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 mas é sério tu não sabia o Paulo o Paulo Ribeiro tá lá pô é sério é sério mesmo tá assim pô eu achei que eu não tivesse psicólogo ano passado aí eu conversando com ele mas eu falei pra ele ele acha que não mas eu já achei que já foi da parte mental quando começou a azedar o Caldo tomou dois três jogos seguindo e pior que tomou do Palmeiras e depois do Palmeiras tomou o mesmo resultado ganhando o mesmo jogo já começaram a ganhar dois a zero foi Grêmio né foi Grêmio foi Grêmio com o Suárez Suárez fez três não foi sim não e tiveram outros jogos também que vencendo às vezes não perdia empatava empatava exatamente não conseguia sustentar e aí eu acho que já foi eu acho que já foi isso mental porque mal o time não era o time era bom pra caramba pô o time que jogou a mesma bola que impressionou todo mundo exatamente é uma coisa que eu não conseguia entender também que o time líder trocou o treinador acho que umas quatro vezes líder ah bem lembrado você tava em 2009 exatamente quando o Andrade ficou o que o grupo fez fechou com ele fecha com ele não e bancaram ele né Nando bancaram ele tu não tava mais 99 no Flamengo não banco o Andrade mas tu sabe qual foi dessa história de 2009 quando o Cuca saiu os jogadores a princípio tinham pedido o Fábio Luciano a parada toda era ah vamos botar o Fábio porque a gente criou alguém ali pra poder ficar e ser parceiro da galera só administrar só administrar a situação e aí a gente conjuntou o nome do Fábio Luciano ah o Fábio Luciano só que ele não podia aí o pessoal ah já que o Andrade tá aí então vamos botar o Andrade também que é parceiro nosso e aí foi o Andrade então mas se desse merda eu tenho certeza que o Adriano o Williams o Álvaro iam falar o Braz a gente bancou o cara não foi isso o Botafogo que aconteceu demite eu tô falando o seguinte eu não sou o repórter nem o Nando a gente tá no estúdio mas a informação que todo mundo veiculou aqui os repórteres também os jogadores estavam satisfeitos com o Bruno Lages deu problema de relacionamento que ele é maluco entregou depois que ele perdeu pro Flamengo queria entregar o cargo vai ser o Lúcio Flávio e a gente banca não foi isso? foi isso que saiu pra gente e aí quando o Lúcio Flávio perdeu dois três jogos mandaram o cara embora e ninguém deu uma entrevista ninguém deu uma entrevista e vocês esqueceram do Caçapa ainda né teve o Caçapa teve o Caçapa depois do Castro depois do Castro o Caçapa continuou dando essa sequência jogou quatro jogos ganhou os quatro ele veio do Lyon pra ser isso aí depois ele saiu aí ele tava certinho e o Botafogo querendo um treinador sendo que o Caçapa tava ali vencendo não a gente ainda tá correndo atrás do treinador aí achou o Lages aí trouxe o professor Pardal aí o Caçapa foi voltou lá pro cargo dele e ficou aí perdeu depois foi o Lúcio Flávio depois do Lúcio Flávio foi outro no final Thiago Lunes o estranho o estranho foi que ninguém veio em defesa do Lúcio quando acabou né não mas alguém tinha que ter se pronunciado alguém tinha que ter falado isso é fato porque foi é até legal o Toro tá aqui porque ele tava em 2009 e claramente partiu dos jogadores é a manutenção como treinador do Andrade do Andrade foi pô mas essa situação de dar merda eu acho que não daria porque a gente tava muito atrás pô eu acho que a gente nós jogadores acreditávamos que a gente poderia pegar uma Libertadores tava ali bem e tal e a gente foi acreditando no decorrer da parada qual foi o jogo que vocês falaram? o jogo que a gente foi contra o Atlético Mineiro esse do Adriano esse do Adriano foi contra o Atlético Mineiro por quê? porque a gente ganhou do Atlético e no mesmo jogo foi Goiás e São Paulo e na época tava Goiás e o São Paulo tava brigando com a gente e o Goiás ganhou de São Paulo lá dentro São Paulo entregou teve um jogo contra o Botafogo que o Jobs acabou com o São Paulo e o Santos também e aí o Flamengo ganhou foi o penúltimo eu acho aí a gente aí começamos a acreditar aí começamos a acreditar e fomos pro jogo do Náutico já com o Palmeiras líder aí o Palmeiras foi perdeu a gente ganhou aí a gente foi pro jogo do Corinthians que foi o penúltimo jogo ganhamos do Corinthians e passamos aí foi pro último jogo contra o Grêmio a gente pensou só vencer só vencer mas quem tá na briga é o Inter aí eu pensei assim pô o Grêmio não vai tirar o pé tirar nada os caras mas o Douglas Costa que agora voltou bem demais mas não tem uma resenha que vocês estavam falando pros caras pô tá de sacanagem Andrade Andrade pra ele pô tira o pé tira o pé tira o pé e os caras indo os caras foram sério com a gente falando na beira do campo assim de Miguel puxando o Douglas Costa pô tira o pé tira o pé e os caras indo os caras foram pra dentro mas eu acho que também por que que eu acho que os caras foram a vera porque eu não sei isso aí eu tô deduzindo por quê? porque no Botafogo não sei se tu lembra no Grêmio o time do Grêmio tinha o meio campo que era o Túlio o Túlio então foi essa história que o Túlio perturbou no jogo e o Túlio foi os três títulos que a gente ganhou do Botafogo e fez a situação do Chororô ele tava naquela entrevista que chorou todo mundo na coletiva? tava em pé lá tava na coletiva aí tu acha que ele aí pode ter sido por causa disso não, vamos ganhar os caras vamos não sei o que cara eu não sei isso eu não sei não foi o Toró não sei se foi o Léo o David Braz alguém me falou que o Túlio tava dentro do campo mesmo dando a vida botando os moleques pra correr vamos entregar pra eles o caralho alguém me contou essa porra aqui eu imagino eu imagino que pode ser isso eu imagino se era também se lascou né pai é porque depois até eu vim jogar com o Túlio depois no Figueirense mas também nunca comentamos nada sobre isso o Túlio nunca perguntou isso pro cara nunca, nunca perguntei nada você falava? falava bom dia é pô ele era capitão do time falava, falava era a mesma posição aí tipo assim não tinha muita resenha porque aí tinha essa parada de Botafogo aí hoje ele é diretor do Goiás alguma coisa assim não sei foi, acho que não é mais não é mais né pra encerrar quanto o amor de papai aí, papai Joel teu pai teu pai teu pai teu pai queria te levar pra África do Sul naturalizar não era? é era pô era era pô ele ouviu não tinha retorizado por que tu tá rindo? vou amarrar meu tênis aqui não, Matheus quer que eu conte uma resenha boa ou ruim? é, não não boa ou ruim não boa engraçado engraçado papai Joel é engraçado ou uma parada que tipo assim coisa legal é porque ele gostava muito do Toró quanta duas dá tempo? uma do Joel por exemplo a gente foi jogar no Bahia aí tava no Bahia daqui a pouco chega o Joel quem tava no Bahia é o Obini Souza puta que pariu e o Joel já pegava nosso pé direto no Flamengo com a situação de peso e tal quando chegou no Bahia eu acho que a gente tava pior porque tu imagina tipo assim eu não tava jogando muito lá e o Obina tava mas não tava é e aí o Joel chegava lá e aí lá no campo lá no CT do Bahia escada pra caraca meio da escada subindo ai a gente ia pegar ele ajudar ele levar o vestiário aí daqui a pouco ele chegava no treino ia pro vestiário dele ai a gente ia lá ele chegava o braço assim a gente tinha que botar o casaco nele eu voltei agora vocês tão no lugar certo na Bahia vocês tão parecendo uma baiana ele era foda foda cara eu sou também eu dei muita sorte na minha vida futebolista quer dizer dei porque eu não joguei que aí não me fudia menos ainda não era xingado nunca mas trabalhei com a galera muito maneira cara do time de 2006 nosso aqui a gente não conta 10% da resina e aí tipo tá 3 horas aqui já estouramos nosso tempo engraçado pra cacete desculpe caralho o rinoceronte eu tô rindo aqui tá fumando igual Sergi o rap mas com um pigarro o Serginho fumava pra caralho o Júnior o Serginho tava nervoso com aquele time ele tava nervoso todo dia caralho o Jonathan o Júnior o Toro esse é um vagabundo só moleque né aí o mais maneiro que a gente ganhou a Copa do como é que pode ganhar a Copa do Brasil cara o máximo percentual do Luizão e do Urbino dava 100 ninguém dava nada pelo nosso time ninguém dava nada nem a gente a gente começou a achar quando a gente passou pelo Atlético Mineiro do Bruno nas quartas metemos 4 no Galo Maracanã 4 no Maracanã empatamos lá no Mineirão empatamos no Mineirão e um dos jogos mais difíceis claro que todos são difíceis foi contra empatinha contra empatinha porra e o Marcelinho que era reserva o Léo não jogou e ele ficava sempre comigo ali no banco adoro o Marcelinho falei tu vai fazer o gol tu vai fazer o gol no Maracanã não vai fazer que ele jogou meu irmão ele fez o gol ele fez o gol é verdade sabe quando tu fica cego tudo tipo modo retrato tu só foca numa parada fica tudo ele veio na minha direção aí eu já olhei pro lado eu falei ele tá vindo aí ele sai do banco fiquei esperando ele veio tão transtornado que ele pulou muito mais alto que ele pulou muito mais alto eu sou alto o peito dele foi o peito né eu fui lá sacola estourou na minha boca cortei tudo aqui dele ria pra caralho ah me apertou tu falou eu falei de sacanagem eu não acreditava que ele ia fazer o gol eu falei pra namorado tu vai meter o gol nem eu acreditei o Fernando Antomelli uma porrada que se fosse a sacola eu porra foi igual a gente que eu tomei na verdade que não era o Bina esse jogo era era fosse aquela ratazana igual a de Nova York tinha que fazer delegacia porra é verdade o Bina não o Bina é IMS o Bina o cara tem um que chute 44 na correga cara nesse jogo eu não lembrava o Jonatas falou que quando a gente eu lembro do Jonatas que porra é é com a ratazana aquele só o da Silva o da Silva tem um dia que o Jonatas falou assim não é possível se você endurecer tu cai pra frente tem história do da Silva tem na Coreia qual foi? o da Silva foi pra Coreia não foi doido o dia da apresentação o coreano sai correndo do vestiário do vestiário quando a gente tirou a roupa quando a gente tirou a roupa pra botar os coreanos meteram perto do vestiário sério? roga 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 acharam que era um gordizinho o senhor tem uma história com o Joel também que ele ficou a semana toda pra mim Flamengo e Vasco semana toda pra mim tu vai roubar a bola do Perdigão ele gosta de fazer graça ele gosta de fazer graça tu vai roubar a bola dele a gente vai fazer o gol tu vai roubar a bola dele ficou assim a semana toda cega e aí não deu outra Pô Perdigão pegou a bola na intermediária foi girar o Vim do outro lado roubei a bola o Ruma passou pulseu o tempo o gol Silvio Luiz foi deixou a bola Deixa eu não, né? Mérito meu. Bola pro Neto. É, pô. Saiu o Elbina. Na direção do Joel. Mesma coisa. Aí o Joel já olhou. Não, porque ele puxei de problema. O joelho, o colo nele. Eu e o Y. Pulamos em cima dele, pô. Caio os três no chão. Aí vem a torcida do Flamengo. Ele puto bagaço. Ele puto bagaço. A preenchetinha dele foi patada. O Alco estava aqui. Isso é legal pra caramba, né? Eu só invito os caras, né? Invito os caras igualzinho, cara. Pô, tô todo pra receber o barretinho aqui. Tu vai embora quando? Eu vou... Não sei se tu vai voltar pra barretinho. Fevereiro, fevereiro, março. Fevereiro, no caso, já tá, né? É. Se for março, o Ibsen tinha que vir no Rio, mané. Se o Ibsen viesse no Rio e juntava aqui, eu, você, Toró, Ibsen. Não dá, pô. Botava o caquinho no meio. Não, o Henrique já tinha saído. Ele tava no bordô. Acho que essa mesa tem que ficar maior, cara. Ah, a gente dá um jeito. Dá uma perda aqui. Não, pra... Enchim de gente, pô. Eu falei pro Jonathan, Jonathan, eu pago tua passagem. Só que ele não anda de porra de avião, cara. Não, não anda de jeito nenhum. Eu falei pro ele... Falei, eu trago você pra resenha. Falei, vem ele, não. Cara, que ele falou... Falei com ele há pouco tempo. Ele me ligou por causa da parada lá do talzinho, né? Pra saber. Aí ele falou... Getúna, me chamou aqui. Você, porra, de pegar avião, macho, eu ando de avião, não, pô. Eu falei. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, cara. Não anda, pô. Pô, a gente ficou no jogo do Zil, e o Cluel sentado com ele no banco, só risada. Ele veio de carro, tá? Sabe disso. Sério mesmo? Ele veio de carro, pô. Doze semanas. O senhor tanquei oito vezes. Ele veio de carro, pô. O Toró, tu imagina você, eu, Nando, Jonatas e Júnior aqui nessa porra. É só risada. É porque achar o Júnior e convencê-lo a vida é difícil. Vamos tentar fazer um com ele? Eu vou lá contigo no História e quer saber quantas histórias. Porra, maradão. Maradão. Por que isso que a gente faz? Eu nunca vi. Eu já vi, por exemplo, o show ontem fez o Chico Garcia com ele, que faz com ele o Denilson Show, e o Cicinho. Não sei se eles jogaram juntos. Sempre tem um jogador, mas aqui a gente jogou junto, mano. Se a gente juntar quatro aqui, fodeu. Aí tem que botar cinco horas no pé de iFood, porque é muita história, mano. E o Júnior, a gente vai botar ele na parede aqui, ele vai pirar. Pra gente falar do Kerastase. Teve um dia que alguém trocou, mané. E era tipo 90 reais o shampoo Kerastase. Ele e o Júnior boçava. Júnior calva com o cabelo liso e ele alisava os caralhos, e ele ficava com o secador ali. O cabelo duro da porra, pô. Aí, beleza. Os caras foram, pegaram a Kerastase dele, tiraram tudinho, jogaram fora e meteram porra do... Sei lá o que que era, um... Como se chama aquilo que passa de porra de shampoo que eu não uso? É o troco de condicionador. 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 Pô, meu irmão, ele foi e pegou, né? Foi no chuveiro, aquela toalha pendurou aí, cheio de creme, né? Aquele perfume dele doce pra caralho, esqueci o nome. Meu irmão, quando ele botou a mão que ele sentiu aquela gosma lá da porra. Que mexeu na meada de cor. Isso é inveja dos seus pobres. Ele vai lá, esse mesmo. Seus merdiobras. Por isso, ele não ganha o que eu ganho. Aqui, eu lembro que você tava no ônibus, ele vem com um bicho assim, taró. Você fala, vou dar de brinde pra minha empregada, pô, pegou um papo de dinheiro no chão. Isso aqui doé pra empregada. Ele é muita resenha. Cara, ele é muito de porra. É bom a galera entender que é tudo brincadeira, né? É tudo zoeira. Ele fala pro Tiago, Tiago, tá aqui só por causa do teu pai. O filho do Zico. O filho do Zico. Tu não joga nada. Tu não joga nada. Se teu pai não é o Zico, tu não entra nem no portão. E assim, ele fazia o que tu falou que o Carlinho fazia. Levava pizza pros moleque na concentração, pagava almoço pra geral. Teve gente que morou com ele. Quem foi que tu falou que morou com ele? Não, pô. Vê um menino lá de Fortaleza. Iago, pô. Não, acho que é Lima. Iago, pô. Que hoje tá jogando Fluminense, agora tá no Goiás, pô. Eu joguei com ele lá no Figueiredo também. Mas tem um moleque também em Lima, que é lá de Fortaleza. Seu Lima é tio meu, pô. Lima. Caraca, eu sabia que ele ia falar. Seu Lima é tio meu, pô. Eu sabia que ele ia falar. Seu Lima é tio meu, pô. Ah, gracinha, né, cara? O cara veio pra fazer teste no Flamengo lá de Fortaleza. Ele não tinha onde ficar. Ele deixou o moleque na casa dele. Aí o moleque não passou no teste. Passaram-se os anos. O moleque teve um... Teve uma oportunidade lá no... De uma empresa que ia montar um negócio lá em Fortaleza. Acho que o moleque lembrou e chamou ele pro negócio. E os dois estão juntos na parada. Mano, né? Igual você, da Finlândia, tá na Finlândia. É, é verdade. O outro do Goiás lá que você falou também. Amanhã ou depois vai ser ele. Aí tu lembra. Amanhã ou depois, pô, tu agora tá junto com o cara lá. Ele tá junto assim. Meu parceiro, Felipe. Ah, o Felipe, como é que o Instagram é na parada dele? Tim Linhares. Arroba Tim, T-A-E. Não é Tim da telefonia, que também tem um ultrafibra maravilhosa. Né? 500 megas. Você paga 300, leva 500 esse mês. Mas tem que entrar agora. Tim.com.br, então vai uma loja de Tim pertinho de você. 10.000, você tá de longe. Tá ligado, né? Vem, Tim. É que tá ligado lá. Tão fazendo três por semana lá na Band. Ó, mais de 10 anos aqui, ó. De que que é? Mais de 10 anos é Tim. É isso aí, vamos cavar. Olha aqui, Tim T-A-M. Linhares. Linhares, que é o personal do Toró, pode te deixar no Shape também. Lá de Água Santa? Não, Caxias. Caxias, de Caxias. E Toró, pede pra galera dar o like aí. Fala, galera, dá o like aí, pô. Galera, dá o like, pô. O GV merece. Dá, 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 dá o like. Paga de boveira. Eu lembro do dia, pra encerrar. E manda um beijo pra ele, né? Manda um beijo pro Zaza, né? É, dá um beijo pro Zaza, que é genial, nos mansos que eu trabalhei. Aquela viagem de Manaus também. É. E a gente tava no dia de vir embora. Ingerir essa rapaziada desse jeito, é pra poucos. Mas ele é da bola. É pra poucos. Ele fez isso com o Vasco. Com o Rio. Cara, a gente tava no aeroporto, e no primeiro dia, Vida Mansa, que a gente chegou lá no hotel, alguém deu um colete pro garçom, pro garçom de manhã, quando a gente estivesse na piscina, trazer água de coco. Mas a água de coco o cara dispensava, metia uma caipirinha e trazia pra gente. Fiz aquele rombô na água de coco. E todo dia de manhã, depois do treino, 11 horas, não tinha mais treino na tarde, todo mundo na água de coco, na água de coco. Quando a gente chegava no almoço, a galera meio raia, aquele cheirinho de cachaça. Só que, pô, o Zaza, 10 mil anos de bola, a gente malandrão, né? Eu, abreu, a galera. Caipirinha, papapá, e o cara na água de coco. E aí, pô, tinha vez que o cara vinha com a bandeja assim, tipo, 5 água de coco, meu irmão. E o nego, pô, que puta que cê é da VVH de coco? Beleza, passou, 15 dias assim lá em Manaus. Aquele hotel tropical, tinha piscina com ódio, os caralho. Quanta coisa naqueles corredores. Ô, Deus, um dia eu vou contar, não vou não. Eu vou, porque eu amo meus meninos, né? Aí a gente no aeroporto, rindo pra caralho lá de Manaus, contando, pô, aí sei o quê. Aí chega Zaza. Aí todos, morreu, morreu, morreu. Ele, pô, 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 pode continuar a resenha. Aí a gente, não, não, senhor Zé, nada não. Aí ele, pô, 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 vocês acham que são malandros, né? Aí, gente, por que que eles andam a ver ali? Dedé era um co-co-co-co-co-co-colete pro gaga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-son trazer a gaga-ga-ga-ga de coco com caipirinha, né? Aí a gente riu pra caralho, lógico, porque ninguém ia negar, o cara já chegou aqui, pá, com flagrante. Não, não foi a gente não, não era a gente não, não era a gente não, mas eu soube no primeiro dia que vocês dederam colete, e o dedê foi ter três camisas pra ele me contar tudo. Ele era assim, mano. Ele era foda. O Tassou entregou a porra toda, ó. Isso aqui, Diego Souza, aquele goleiro ali, aquele que a gente nunca vê. E ele, tipo assim, irmão, sabia que a gente tava ali sem receber um real, o Flamengo até tava recebendo, uma viagem que era cansativa, um calor do cacete, todos os clubes pararam durante a Copa e ficaram com a família, churrasco, a gente foi pra Manaus, que é longe, né, da gente aqui, e ele teve essa sensibilidade, é claro que a gente fazia ele porra do treino. Não era antes de treinar, porra, às oito da manhã. Talvez alguém tenha feito um dia ou outro antes de treinar quando era tarde, mas não foi todo mundo também, né, Aná? Ou fez direto. É isso aí. Não, e ele é... Ou fez direto. É legal a gente falar do Isaías, porque valoriza um cara que foi importante pra caramba. E multicampeão. Multicampeão. Ganhou onde passou. Ganhou onde passou. Ele tava naquela... Foi o Mercosul, o Vasco, que o Romário virou e tal, ele tava... Mercosul, no Brasileiro. Libertadores também tava. Na base ele conheceu no título. É, Libertadores do Vasco ele também tava, pô. Acho que sim. E pra encerrar... Antes de clínica, a história da van... Sacanagem. Sabe quem te mandou um beijo? O André Norat te mandou um beijo. Ah, o Andrezinho Norat. O Norat te mandou um beijo. Estive treinando com ele na praia hoje, lá na aula do Gui e do Norat. É, joguei com ele. Até contou uma história tua da seleção lá, que tu tinha 15, tu ia pra seleção sub-17. 17, isso aí. Cara... Gato, porra. Não, pra galera ver o... O nível. O nível. A diferença que fazia. E eu falei que tava com aquele... Manda um beijo pro Toró, pô. Aliás, você também que mora na Barra, Recreio, Jacarepaguai e adjacência, onde você quiser morar, se você tiver gasolina. Gui e Norat. Aula do Gui e do Norat, aqui na Barra da Tichuco ou no Recreio? Lá no Recreio. No Recreio, os caras são feras. Dois irmãozão, feras demais. Não, irmão, a galera, tipo, do shape, meu irmão, malha com eles. Então, a aula do Gui e do Norat. Hoje eu vou lançar no Instagram, que eu fiz lá. Hoje eu vou lançar no Instagram. Eu vou comentar depreciando. Gente, obrigado pela audiência, foi muito maneiro a resenha. Aproveita pra se inscrever no canal. Tenho certeza que essa entrevista vai reverberar pra caceta ao longo da semana. A gente fez a tarde, normalmente não é o nosso horário, mas ficamos aqui com quase mil pessoas online o tempo inteiro. Muito maneiro. Todo mundo falando... O cara falou aqui, pô, tô dirigindo, tô quase batendo carro. Usa Super Soccer. USA Super Soccer. Ricardo Oliveira, Marcelo Futuriz, Ronaldo Almeida, tá falando besteira aqui. Jean Batista Galdino mandou dois contos. Superchat, temos um. Muito fã do Toró. Flamenguista desde sempre, Paulo Vitor, Rafael Duran, Marco e Sérgio, Cléber Rodrigues. Gente, obrigado pela audiência. É muito importante pra gente que vocês deem um like. Não é porque a gente quer que você dê um like, é porque quando você dá um like, mais gente é impactada por essa live, por esse papo. E aí muito mais gente vai ter acesso a essas três horas de riso puro de histórias maravilhosas com tantos personagens. Carlos Alberto, Joel Santana, Adriano, Sheik, Tororó, Fernandate, preservei, Fernandate, etc. Primeiramente, Nandão, obrigado, irmão. Tamo junto. StoryCast. Obrigado. Vem daí teu StoryCast. É mesmo, galera. Se tem a resenha do Tororó no StoryCast também, tantas outras, nosso querido Getúlio Vaz, quer saber da vida dele também? Vai lá no StoryCast, S-T-O-R-I-C-A-S-T, tá aqui no YouTube. Terminou aqui, deixa o teu like, faz tudo que tem que fazer, compartilha, faz tudo que tem que fazer aqui, depois vai lá no StoryCast pra você ver, dá uma zapiada, tem muita coisa legal. E amanhã tem donos da bola, meio-dia, jovem. Tamo junto. Falando do jogo hoje. Falando do jogo. Toro assim, meu irmão, não sei nem como é que eu te agradeço. Sabe que eu te amo. O que é isso? Toda vez que a gente se fala pro WhatsApp, ele fala, te amo, Gizinho. Eu falo, para de vaselina, para. Mas tu sabe que é verdade, sou teu amigo, sou teu parceiro, sou teu fã, e porra, tu nasceu com essa porra pra contar a história, cara. Tu é muito bom. Não, eu que agradeço, GV. Sabe que, porra, Recíproca Verdadeira, você, Fernandão, é um prazer imenso e um orgulho, né? Tá te vendo, como eu te falei antes, um menino de São Gonçalo. É, porra. Hoje tá ganhando o mundo e só é motivo de orgulho, um grande pai, um grande parceiro, um grande amigo, goleiro, não foi, mas... Não, mas é verdade, é verdade, obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. Sabe por que ele tá indo? Porque ele te contratou. Mas, pera aí, pera aí, ele me contratou, mas eu fui o segundo melhor goleiro do campeonato carioca, mentira minha. Foi. Calma, tem vídeo, tem vídeo. Quem ganhou foi o Jefferson, titular da seleção brasileira. Tinha pego o pênalti do Messi uma semana antes. Então, tava olhando bem, garoto. Varela me pagou tudo até hoje? Não. não é beleza. Não. Mas tu queria receber também, porra? Porra, Celso Bandeira, pão duro pra caralho, porra, sacanagem. Baneiro que tu falou, porque ele não vai a qualquer lugar. Não vai. E não vai mesmo, porque ele fica só com a gente. Não, porque é isso. Então, assim, olha só, agora é sério, vou tentar falar com o Júnior, é difícil, e trazer o Jônatas antes de você voltar pra fora. E a gente faz uma resenha, nós cinco. Pô, vai ser do caralho. Tô aí, pode ser comigo. Vamos, vamos que vamos. Cara, vai ser nem que a gente ache um lugar, porque não sei se cabe aqui, né? Dá pra fazer, não dá se apertar todo mundo aqui? Não, dá, se fosse a albina aqui não dá, mas obrigado mesmo, foi um prazer imenso, inenarrável estar aqui. Tu tem que parar com essa ponte, tem vergonha, tô bom pra caralho. Tô esperando teu vinho, tá? Vou te mandar um vinho. Ah, tô te esperando. Vou te mandar um vinho, não, vou te mandar um... Você vem pro lado de cá? Vem. Ou você é igual a mim, que eu não saio de Niterói pra nada, os caras me xingam. Vamos combinar, porque o Júnior tá com as patrobras, vamos lá. Ele vem, pô. Eu vem, eu acho que da sua casa é mais perto pra Niterói. Também acho. Pra não ficar ruim pra ninguém, vai todo mundo pra lá. É, ele trabalha, todo mundo vai pra Caxias? É. Vou sair da tua casa pra ir pra Niterói, não tem que ir na véspera. Porra, eu moro no recreio. Galera, foi muito maneiro, Torozinho, sem dúvida, eu não tinha a menor dúvida, eu avisei pra todo mundo, vai ser bom pra caralho, a gente botou aqui, muita gente, mesmo no horário alternativo, quatro da tarde. Agora eu vou me foder pra ir pra casa, ponte de Niterói, véspera de carnaval, três horas de ponte. Mas é isso, obrigado, se inscrevam no canal, a gente tá no Deezer, a gente tá no Spotify, pra você que tá duro, assim como eu, tá sem pacote na internet, vai pro Spotify e pro Deezer, que não tem pacote, não tem vídeo, então não consome muito. Mas estamos no TikTok, no Quai, no Instagram, em todas as plataformas, ou seja, você não acompanha, se você não quiser, e pra acompanhar mais, o GV, Getúlio, underline Vargas, no Instagram. Beleza? Tamo junto, amanhã tem Egídio, o Gidão, amanhã eu vou passar mal, o Gidão não dá, amanhã tem Gidão, qual é, qual é, qual é, G, 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 Acabamos de dar, cara, você tá fazendo aqui, ó, dá o Instagram dele, Torózinho, Toró oficial. Cara, deixa eu ver se eu pego o último aqui do Egídio, peraí. O Gidão, piscininha, amor, o Gidão também é óbvio, parceiro demais, Cara, eu não vou botar o play, que eu não sei o que ele falou aqui, mas galera, amanhã tem Egídio, amanhã que horas, Cheguinho? 17, eu acho, e tem gravação duas. 17 horas amanhã na nossa super semana, super bet, a partir da próxima semana, volta um por semana só, né, que não tem dinheiro pra pagar isso também não. Um beijo, cega eles, vovó! 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 vovó! Cega eles,